Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Badpix. Só a original. Badpix.io. E mais cabelo. Líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Isso. Está entrando no ar. Apagado. Apagado. Almenta aqui para mim. Almenta o do. Sérgio, abaixa o meu. O meu está explodindo. O meu está baixinho. Eu estou ouvindo a minha voz aqui. Alô, 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 alô. Estou ouvindo até a sua respiração. Agora sim, agora estou ouvindo. E aí, galera. Quanto tempo, hein? Nós estivemos ontem aqui, hoje de novo. Já estamos no ar. Já estamos no ar, cara. Já está todo mundo aí. Vamos todo mundo se inscrevendo. São 8h34. 4h34, né? Estamos ao vivo aqui, meu Glu-Glu. Pouca. Se você está de bobeira aí, se inscreva no canal. Pois é. Não fique de bobeira. Toca o sininho para receber as notificações. Nosso canal já... Mais de 150 milhões de pessoas já visualizaram o nosso canal. Gente. E falta você se inscrever, meu Glu-Glu. Pois é. Porque às vezes você fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. E não se inscreve. Mas você não se inscreve. Porra. O que acontece? Aí você entristece, né? É. E fraquece a firma. Se não se inscrever, o que vai acontecer, Sérgio Malandro? Você não vai andar para trás, meu Glu-Glu. Viu? É praga do malandro. Ô, Rabino. Oi. Esse cara aqui é meu amigo. Ah, esse aí também, meu amigo. Muitas histórias, meu irmão. Muitas histórias. É aí, das antigas. Já fomos até presos juntos. Eita, já soube dessa história, cara. Já fomos presos juntos, meu irmão. Ficamos na cela, uma cela e ele na outra. Meu Deus do céu. Quer dizer que você é fichado, Sérgio? Ninguém é fichado. Não era a cela, era uma sala. Era uma sala, não levaram até a... Que ele levou todo mundo. Entendi, mas eu quero saber que foi uma história meio... Foi uma história muito engraçada. Foi uma história picante para o papagaio falante. Foi uma história engraçada. Ô, Rabino. Oi. Esse cara também, ele canta músicas do Cazuza, sabia, né? Ah, ele canta? No show dele, ele canta tudo, cara. Ele canta tudo, mas o Cazuza... Ele é maravilhoso. Ele encarna-se no Cazuza. Encarna, né? É, ele é um tipo, uma coisa assim que nem você, sacou? Que tu gosta do Cazuza, ele gosta do Cazuza, amigo. Então, é o seguinte. Agora o Cazuza, jura? Agora você vai apresentar ele como o Cazuza. Mas aí eu não consegui achar nada para rimar com... Ah, mas é fácil, meu irmão. Tem amor, tem carinho. Oi? Tem amor, tem carinho, tem ninho, tem pau, tem pica-pau. Pica-pau. É, tudo pode rimar, bicho. Tá bom, então. Então vamos lá. Ele está aqui, é um cantor maravilhoso. É, faz sucesso desde muito novo. As garotinhas gritavam, falavam, uau. Hoje vamos conversar com o Silvinho Blau Blau. Silvinho Blau Blau Blau. Elas gritavam, ai, Blau Blau. Ai, Blau Blau. Ai, Blau Blau. Ai, Blau Blau, meu ursinho Blau. Que prazer, meu irmão. Prazer gigante com esses dois craques e amigos de longa data. Silvinho Blau, meu irmão. É isso aí, ele está apagando. Esse Blau Blau, você tem sursinho até hoje? Você guarda ele com carinho? Cara, por incrível que pareça, eu peguei nele hoje. Hoje? Pegou no Blau Blau hoje? Peguei no meu... Calma, velho. No seu Blau Blau hoje. Calma, velho. Eu estava... A menina que trabalha lá em casa, a nossa secretária, é relativa. Ele me vê, ele fica assim. É devagar, meu. Pô, eu já quero saber o Blau Blau do Blau. Não, eu estou perguntando. O que faz isso? Você me pegou no Blau Blau hoje, porra. O nome do ursinho é Blau Blau. Vai, Blau Blau. Estava com a minha secretária. Pegou no ursinho. A secretária, a Gabriela. Alô, Gabriela. Uma garota que está dando mó moral lá em casa. E levou o filhinho lá em casa. E eu mostrei a ele. Pô, mas o bichinho, o Blau Blauzinho todo rasgado. Porque ele tem 40 anos, cara. Você guarda ele? É o único. É, porque eu lancei na época. Lançamos pela Maritel. Acho que nem existe mais a Maritel. Lançava os bichinhos de pelúcia, né? Sim, é lindo. Era uma fábrica famosa, né? E tem, cara. Eu guardei um. Pô, está lá com a camisinha toda rasgada. É um pandinha. Muito, muito singelo. E, cara, eu não guardo disco de ouro. Eu não guardo nada, cara. Passado para mim, passou. Eu não tenho essas coisas. Troféu, essas coisas. Troféu, nada. Não tem porra, né, minha casa? Não tem nada. Mas o meu Blau Blauzinho... Pô, mas que fim tomou tudo isso? Você foi esquecendo, deixando? Fui botando no escritório, abri um, abri outro em casa. Troquei de casa, mudança. Me levaram. Não tenho, não tenho. Não tenho nada. Olha que eu venho de poucos discos. Só com a Xuxa vendemos cinco milhões aí de discos. Eita. Com o Três da Alegria. Mas não tem, malandro, não tem. Você fazia uma participação no Três da Alegria? Era isso? Cara, eu gravei. Olha. Oi, Mery, malandro. Mery hoje que entrou logo de casa. Mery, cadê os copos, Mery? Querida. Já entrou. Só trouxe dois copos, Mery. É sorvete? Que engraçado. Tô uma cestura hoje, né? Que frase. Com a boca, né? Sorvete da Alegria. A melhor coisa do que eu tenho. Obrigado, Mery. Muito bem, Mery. Mery. Hoje já entrou no início, né? Pega mais um copinho lá, Mery. Obrigado. Pode ficar, Sérgio. É. Que fazem. Os mais novos primeiros. Ai, meu Deus. Então, cara, é isso, cara. Gravamos, eu gravava no Abicinto, cara. Minha banda, Abicinto. Pô, a gente tem que falar do filme, né? Do Gastro, né? Que é o filme que meu filho, cara. As Aventuras do Sérgio Malandro. Cara, esse era um negócio. O Antônio tinha dois anos. Ele, cara, enlouquecia. Era cassete, né? Mas não parava de ver as aventuras do Sérgio Malandro. Era um dia inteiro. Era o Babá Eletrônica. A primeira Babá Eletrônica do Brasil. Foi as Aventuras do Sérgio Malandro. É, mas é verdade. Mas aquele filme é muito carizante. Era o Cosme do Santos. O Cosminho. O Cosminho. Cosminho. Era o Frota Passa e Pô. Frota. O Pedro de Lara. Pô, a Turma da Pesada. Caramba. Era um que vocês invadiu uma casa? Não era isso? Não, era o Sérgio Malandro, não. Não era isso? Não, era pra criança. Pedro de Lara. Pedro de Lara. Pedro de Lara. Amara Maravilha. O Sérgio era um detetive. O Sérgio correndo atrás de um ovo. Não, esse é do Faustão. Esse é do Faustão, perdão. Esse é do Faustão. Mas qual era o tema mesmo? Lembra do macaco? Tinha o macaco. Tinha o macaco. O que é o disco voador? Tinha, é. Tinha o duende lá. Mas que história era essa? Qual a história? Cara, a história... Na verdade, eram vários esquetes. Vários esquetes, assim, entendeu? Não, teve a história, assim. O filme tinha mais gente do que o King Kong na época. Não, arrebentou demais. Porra, que o King Kong, Sérgio. O cinema foi lotado, pá. É mesmo? É, foi bem. Bateu o King Kong, irmão. Só lá em casa. 84. Absoluto. Um milhão de vezes. É, é. Saiu no jornal. Deu mais pessoas do que o King Kong. Caraca, põe. Blockbuster. Nosso querido amigo Erasto Filho. Erasto Filho. Erasto Filho. Do Erasto, ó. É, do Erastinho Filho. Ah, que legal. Outro dia a gente encontrou o Erasto. Ele estava lá na festa, né? Do Serginho. É, o Erasto Filho. Ele foi lá. O Erasto tivesse cinco festas no Rio de Janeiro. Erasto e Malanda, eles iam nas cinco. Você via e encontrava eles nas cinco. Eu digo, Blablau, você é roqueiro, porque eu soube de uma cena que você chegou no Rock Rio e você queria bater no ursinho Blablau e tirar ele da tua vida porque você é roqueiro e você, pô, fala, pô, as pessoas vão só me ficar chamando de Blablau e você fica meio com raiva do urso, queria dar porrada no urso. Tem essa história aí. Que papo foi esse aí, maluco? Não, não é raiva. Aqui não pode ter raiva de um parceiro que eu carrego nas costas há 40 anos que me trouxe até aqui esses microfones do papagaio falante, né? Exatamente. Mas tem uma época que, pô, a criatura fica maior que o criador, né? Então, pô, eu tenho várias canções, vários sucessos, mas a galera encarna na porra do Blau Blau. Do Blau Blau, é. Então eu falei, cara, eles me chamaram para fazer o Rock in Rio 2001. Falei, pô, eu vou exorcizar esse Blau Blau. Ou eu mato esse filho do Baégua, ou eu vou com ele. Mas eu tive uma ideia de jurico, mano. De jurico. Chamei nada mais, nada menos do que Serguei. 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 Parecido Serguei. Uma figura antológica. Figuraça, né? Eu fui buscar o Serguei. Namorado é James Dobry. A única. A única. Eu fui buscar o Serguei na rodoviária. Ele ficou lá em casa, meu filho também, minha filha pequena. Quando eles viram o Serguei montado, meu Alain. Meu Deus do céu. Aí ele, pô, bispo, bispo, posso fazer meu amiguinho? Eu falei, pode, cara. Aí me chegou o motoqueiro. Falei, por que esse cara aí, pô, ator pornô, pô, meu amigo. Ator pornô. Ficaram os dois lá em casa. Foi uma temporada incrível. Bom, aí estamos no Rock in Rio. Ator pornô, cara. Pô, 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 ator pornô. Falei, não, pode ficar. Fica no quarto, mas as crianças estão do lado. Vamos devagar. Aí criamos o urso de pelúcia. Gigante, quase dois metros de altura. Botei o Serguei. Ninguém sabia. Botei o Serguei dentro do urso. O urso era de velcro. Falei, pô, na hora do blau-blau, eu vou arrancar. A hora que saiu o Serguei, os metalheiros. Porque, pô, primeiro que... Há muito tempo que o 2001, o pessoal dos anos 80 estava morto, mano. Morto. Os anos 90 foi muito cruel para a gente. Para toda a nossa geração. Sim, 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 foi. Porque chegou o Axé, chegou o Sertanejo e aí deu... Pagode, deu, é, outros ritmos. Fala para o rock. Para o rock, o rock 80. É, o rock morreu ali. Foi brabo, foi brabo. E o rock era... Era forte. Era fortíssimo. Dominou, dominou. Tinha todas as várias... Aí entrou em 90, 91, aí eu fiquei 10 anos naquela, né, naquele... Vácuo. Aí, 2001, esse convite para o Rock in Rio, eu falei, a hora é essa. E preparei mesmo. Foi o galã do rock. Do palco lá, o Tamassara. Cadê mil, cara? Coisa que eu nunca fiz. Falei, vou detonar. Que ano que foi, Zé? 2001. Rock in Rio 3. Ainda na cidade antiga, né? Tá. É, na cidade antiga. Aí, pá, os metalheiros já entraram na mídia que o som estava bom pra caralho. Porra, aí tocamos João Penca, tocamos Biquíni. Fiz um couro, fiz um couro de... Dentro da baleia moro o mestre Jonas. Peguei umas músicas e caiu do céu. E blau, blau. Aí entro o Serguei. Dedo urso. E tu queria detonar ele? Eu queria detonar, meu irmão. Eu queria que pegasse aquela roupa que eu ia tirar dele todo e ia jogar pra galera. Tu ia detonar o urso? O urso. Eu falei, vou exorcizar esse urso, meu irmão. Aí, o Serguei entrou. Ele foi... Blau, blau no final. Aí eu fui arrancando, arrancando. Quando ficou só a cabeça. Aquele corpinho do Serguei já com a meia calça, bicho. A meia calça dele rasgada, já caindo. Aí ele levantando a meia calça. E ficou só a cabeça. Eu ajoelhei ele aqui. Quando eu tirei a cabeça. Aí os caras... Aí os metaleiros vieram. Que passivo. Aí o Serres Fest. Meu irmão, aí foi... Êxtase absoluta no Rock in Rio. Dia seguinte. Falei, matei esse urso. Era Silvinho e os pelúcias. Dia seguinte, capa do jornal. Agarrado o Serguei de urso. Me encoxando por trás. Eu aqui. Silvinho, blau, blau. Faz uma apresentação antológica. A partir daí... Eu falei, quer saber, meu irmão? Vem comigo, mano. Não vou me levar mais longe. E você sabe que a partir dali, cara... Quando eu botei o blau, blau, encaixei ele. Igual o Serginho. Tem vários. Tem teu filho, tem... Malandro, só tem você. Silvinho, tem vários. Cabeleireiro do Chacriê, lembra? Silvinho, cabeleireiro. É, lembro. Silvinho, nossos amigos lá. Silvinho, amigo de São Paulo. Tem vários. Mas o blau, blau... Só tem você. É verdade. Marcou, o blau marcou. Virou uma marca, né? É uma marca, né? É. É, é, é uma marca. Ninguém nem sabe o seu sobrenome, porra. Eu não sei. Nem ele sabe. Qual é o seu sobrenome? Cara, será? Qual é o seu sobrenome? Silvio Luiz do Rego. Do Rego? Do Rego. O pessoal na escola fala assim... Não vou falar nada. Vamos ficar aqui. O pessoal na escola falava assim... Silvio Luiz, nós todos. Falei, que porra de nós todos? Todo mundo tem Rego, porra. Silvio Luiz de Rego Júnior. Papai é Rego. Eu sou Rego Júnior. E... Não, aí chega também, né, porra. Tu tinha muito mule nesse sobrenome? Muito, Rego, Reguinho, Regão. Cadê o Rego, porra? Cadê o Rego, porra? Eu sou primo da Tânia Alves. Você é primo da Tânia? Prima. Ela esteve aqui com a gente também. Querida. Adoro. Tânia. É prima mesmo de sangue? Ué, ela é filha da minha tia, irmã do meu pai. Ela que botou a gente na hora. É da família Rego também? Família Rego. Ela é Castro Rego, né? Não, era só. Não sabia desse parentesco. Eu tinha um amigo do colégio que era o Caio Pinto. Pô, eu vou falar assim. Não, eu estou falando sério. Aí é como você fala. Sérgio Neiva, Caio Pinto. Caio Pinto. É. Pô, ué, mas é normal, pô. Sobre o nome do Caio. Sobre o nome do Caio. A Tânia, inclusive, é responsável. O nome do Caio é Caio. Responsável pela minha... Ah, é? Pela minha formação, sim. Como é que foi isso? Na casa dos avós, né? Na casa dos avós, a Tânia é sempre muito talentosa, muito artística. Muito, ela é maravilhosa. E ela botava gente pra ensaiar, pra cantar, pra representar. Ela é diretora. Pô, tinha primo pra cacete, pra mais de 20. Ela sentava um pouquinho pra ver. Ela ia fazendo rodízio, cada um fazia um pouquinho. E o Samuca, meu primo, já com a guitarrinha, com o violão, com seis anos de idade já tocando. Então, esse universo artístico sempre fez parte da minha vida. E quando é que você decidiu montar a banda? Como você falou? Pô, você é cantor. Como é que foi isso? Cara, eu acho que sempre. Eu pensei nisso, cara. Eu desenhava na escola. Eu desenhava uma banda. Na primeira vez que eu vi uma banda. Deixa eu ver, tinha uns seis, sete anos. Quando eu vi uma... Não sei que meu pai me levou. Eu era pequeno. Não lembro de como é que foi que eu parei nesse clube. Eu era um bairro, um clube. Quando eu vi a banda, acho que você fazia isso. Engraçado. É, tem uma coisa... Você era pequenininha e já sentiu a parada. Sim, eu já queria isso aí. É, sentia a parada. É isso aí. Aí, 14, 13 anos, as bandinhas para chegar nas garotinhas. Bandinha de rock, de colégio, para o festival. 13, 14, inferno colorido, termo final. As bandas antigamente... Tinha entre os nomes esquisitos. Anos 70 era esquisitão. Banda de garagem, né? Banda de garagem. Aí fui ganhando o festival e tal. Meu pai, nada, né? O velho não achava graça nenhuma. Porque... O velho estava conversando. Você vai ser músico. O velho queria que você fosse o quê? O velho queria que você fosse o quê? Cara, eu sou publicitário. Cara, eu me formei em comunicação. Tive agência de publicidade. Ah, é? Eu tive as minhas agências. Não sabia. Três agências. É mesmo? Eu seria um puta publicitário. Tanto que eu que inventei o sim, blá, 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 vendei e tudo, né? Eu sou um cara muito criativo. Eu trabalhava no atendimento. No Carisma, eu ia lá, pegava os clientes. Papai queria que eu seguisse essa carreira. Aí, quando eu estava na agência, bombando, meu irmão, gravador, eu fazia capa de disco, fazia pôster das gravadoras. Eu estava dentro da gravadora, na EMI. Aí, quando eu vi, você não soube me amar na rádio, menina veneno, falei, opa, malandro com garota, com vocês, com... Garota do ar. Com fio, pô, meu irmão, eu falei, opa. Vem fazer gru-gru. Nessa época, vem, meu amor. Vem, meu amor, gru-gru. Saiu junto com você, soube-me amado. É, minha irmã fazia, eu falei, opa, mercado abriu, tá pop, tá pop. Tá pop, exatamente. Aí, meu primo Samuca falou, vambora, vambora. Então, eu estudava, trabalhava o dia inteiro, à noite ia para a garagem, achando que só a gente estava na garagem. É, o Brasil inteiro estava na garagem, fazendo banda. Fazendo as bandas. Tá longe? Não, não, é o microfone, tem que ficar reto aqui, ó. Ah, desculpa. Aí, se você quer ir para cá, tem que ficar direcionado. Eu tenho um equipamento melhor, se quiser eu empresto para vocês, não pode mexer, não, né? E aí, fala. Aí, foi indo, 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 faculdade e tal, eu estava acabando a faculdade, 81, 2, estourou essas músicas, já na gravadora, fazendo capa de disco. Peguei a fita, fomos na Fluminense. Vocês gravaram assim em casa? Não, aí a gente fazia um show no bar da Célia Mara, no Quebra Mar. Você é mais novo que eu, calma, Renatinho. É aquele lá no cantinho? Lá no cantinho. Puta, cara, eu fui naquele bar. Um clássico dos anos 80. A Célia Mara... Tipo a Velca ali na Olegário. O Olegário era de terra. Terra. E no final de noite, a gente ia lá para a Célia Mara. Exatamente. Caraca. A Célia Mara foi uma vedete, foi pessoal do Roberto, parece que o Roberto Carlos, parece que deu uma ensaboada lá. E ela, com esse cartaz todo, ela... Aí a gente fazia lá. Aí a galera de Copa toda começou a ir. Um produtor botou a fita cassete apertada, né? Sim, sim. Gravou. Foi na gravadora. Faz esses caras. Fizemos quatro músicas. Fizemos quatro canções. Uma delas chamava-se Na Praia da Ilha. Era mais ou menos assim. Deu vontade de ter nesse dia Uma toca na praia da ilha Onde todos são puros animais Ah, essa rua já não me interessa Tudo nela que eu compro não presta Me dá um gole que eu já vou me esquecer Vai de de manhã Ui, blá, blá Pronto. É... Na Praia da Ilha, sim. Na Praia da Ilha era a música. Você que fez a música. A música já tinha. Porra, a música é igual, né? A canção... Você que fez a música. Eu fazia... Eu fiz a letra. Fiz a letra. A letra e o Sérgio Diamante. Eu fiz a letra com o Samuca e o Sérgio Diamante, o Arranjo. O Arranjo é igual. Aí, Miguel Plopsky, que você conheceu, da BMG, que era dos Filhos Produtores. Miguel, porra, claro. E vinha chegando no Rio de Janeiro, um compositor razoavelmente talentoso, madrinho, chinelinho, chamado Paulo Massadas. Puta. Não podia chegar na mão de alguém melhor, né? Aí, Paulo, um beijo pra você. Deve estar em Miami também. Aí, Paulinho, teu Instagram tá bombando, hein? Aí, cara, aí o Miguel falou... A gente era uma banda bonitinha. Falei, esses caras são pop e tal. Vamos fazer uma boy band aí com eles. Aí pegou... Ai, deu vontade. Ai, meu... Pai Massadas. Meu ursinho, blá, blá, de brinquedo. Vou contar pra vocês. Ai, de mim... Ele fez a letra. É, porque a música já tava pronta também. Ai, de mim, uai, ui, blá, blá. Que eu fazia assim, Mick Jagger, né? Ele pegou, ai, de mim, ai, ui, blá, blá, foda, né? Aí, meu irmão, os caras... Eles eram... Os caras eram bravos, bravos, bravos. E aí, ele apresentou quem... Ele é quem levou na gravadora? Renato. Não, eu... A fita já tava lá. Eu levei na BMG, essa fitinha. E o Miguel saiu da RCA. Ele tava na Odeon. Gravamos na Odeon. Ele foi pra RCA e trouxe essa fita pra lá. E chamou Massadas pra fazer a letra. E já lançou o compacto do ursinho novo. Foi em que era isso aí? 83. Outubro de 83. Foi depois do Brasil, que era 82, eu fiz pela RCA. Sim, você era companheiro. Eu fui pela RCA e o Miguel acho que já tava lá. O Miguel tava, 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 tava. O Guto, o Guto, o Guto e o Guilherme. Fiz com o Joãozinho Prita, pô, falecido. O Joãozinho Prita, eu fiz a letra, ele fez a música. O Glu, Glu. Foi tudo nessa época, 82, 83. Cara, foi uma fase muito pop. Muito bacana, né? As coisas que tinha antigamente. Blabla, o Glu, o Piu, o Piu, o Piu, o Piu. Era pop demais. Era pop demais. Mas é verdade. Mas vocês ganharam o Brasil assim, né, cara? Foi uma... Uma semana. Foi uma loucura. A música caiu no gosto. Mas isso atrapalha um pouquinho também, né, Malanda Banda, né? É porque a gente era autoral, né? Ah, sim. É, pô. Como você? Porque a gente fazia música e não tinha... Pô, como é que vai brigar com o Michael Sui e o Paulo Massada, é maluco? Os caras só porra, só canhão. É, mas os caras... Pra quem não sabe, o Paulo Massada e o Michael Sui reinaram, né? Todas as músicas da Xuxa. Os anos 80. Todas essas músicas, por demais de Simone. São José de Saga, Alcosta. De todo mundo. Porra, todos, todos, todo mundo. Todas essas músicas eram dos caras. O Michael Sui esteve aqui, meu irmão. Esteve aqui. Porra, porque foi uma noite só de sucesso. Ele cantou as músicas aqui e você fala... Porra, essa é tua. É, coisas que a gente tem... Porra, essa é tua. Fica aqui o... Cadê? Esculacho. É. Mas isso impactou um pouquinho, Renato. Porra, não? Porque a galera era muito louca, doida pra fazer música. A gente é uma banda de rock igual... A gente começou com Paralamas, o Kid de Abelha, no primeiro show que teve o ar livre no Estádio Remo da Lagoa. Puts, sim, sim, sim. Então a gente tinha um trabalho autoral. E isso deu uma modificada, Renato. Chegou a fazer sim com o voador, aquela parada lá? Sim, sim. Na praia, não. No arpoador, não. Só quando ele foi pra lá. Sim, quando foi pra lá. Mas tu fazia chacrinha, tu não fazia chacrinha? Porra, eles fizeram tudo. Foi recorde de chacrinha. Eu, absinto, recorde de chacrinha. Seguidos, seguidos. Chacrinha foi o grande pai. E me falaram que você se apaixonou por uma chacrete, porra, aí tu tomou uma bolacha lá do filho do Chacrinha. O Leleco não deixava a gente chegar perto das garotas, não. O Leleco te deu uma dura, falou, vem cá, meu filho. Não, cara, pô, ali... É verdade isso, mas você se apaixonou mesmo? Não, pô, a pilha do malandro. Por isso que ela tá trabalhando contigo até hoje. Soninha toda pura, eu não ia falar. Soninha toda pura, eu não ia falar. Soninha toda pura, eu tô trabalhando contigo até hoje. A Soninha toda... É chacrinha, pô. Naquela época eu queria. Dá uns pega, entendeu? Tá vagabunda. Ah, mas ela não queria nada comigo. Agora também não quer. Isso não vale nada. Essa é uma querida amiga que tá comigo há cinco anos. A Soninha... Como é que ela apelidou a Soninha toda pura? Não, é pilha, não. Soninha Bulcai, é minha produtora há muitos anos, já há cinco anos. Então, porque você deve saber, eu lembro antigamente, era terremoto, era... É, era... Gracia, Copacabana, terremoto. Pingo de ouro. Pingo de ouro, gente boa. Gente boa demais. Pingo de ouro. Era pingo de ouro. Cristina Azul. Eu lembro de Fátima Boa Viagem. Era Fernanda Terremoto, Rita Cadillac. Fátima Boa Viagem. Fátima Boa Viagem. É um clássico. Essa era... Fátima Boa Viagem é sensacional. Todas elas eram mesmo. Foram as primeiras... Furacão era... As primeiras gatas a botar maiô e ficar se expondo aí na TV, né? A gente tinha 14 anos. Sex symbol, né? O cara tá maluco. A gente assistia televisão, porra, deixa pra lá. Já a criança sabia das coisas, né, velho? O cara era esperto, né? E as câmeras... Ia lá direto. Mas o Chacria... Você viu o filme do Chacria? Com o Estepone César? Eu vi o filme, vi a peça. Oh, meu irmão. Tu morre de rir dos Estepone César. Igual. Igual, mano. Igual. Surreal. E o jeito que ele fala... Surreal, surreal. É, eu vi. E os ciúmes que o Chacria tinha da Chacrette, não deixava a Chacrette pra lugar nenhum. Chacrette é tudo virgem, bicho. Porque não podia ir pra lugar nenhum. Porque uma namorada com Magal, né? O hotel ficava louco, né? Porque ninguém corria, sujou, mas gritava. Eu e Mesquita, Evandro, tem umas histórias boas também pra contar aí nessas paradas aí. Mas era... Conta pra gente aí, boa. Não, não. Essas coisas da gente correr, a trava tomando dura, correndo, tentando, pá, dura, direto, né, mesmo? Porque o Chacrette marcava em cima. Marcava, era o Chacrette. Não, também se ele não marca. É, ia virar uma, né? Uma loucura. O Sargentelli marcava também, parece. É, também com as meninas lá. Ah, é, é. Sargentelli. E aí, como é que foi essa coisa de virar um garoto do nada, se de repente você virou um ídolo pop naquela época, né? Foi bom, foi bom e foi ruim. Por quê? Foi bom porque gerou, né, me trouxe até aqui agora. Mas foi ruim porque não era pra ser tão rápido, assim, não se sabe, entendeu? É, eu sei, quando o sucesso foi muito rápido, né? O Sérgio já vinha fazer os programas do Silvio, ele já tá... O Wilton Franco. Já foi, sabe? Eu, não, cara, de uma hora pra outra, de publicitário, de playboyzinho, de... Mexe com a cabeça. É, mexe com a cabeça, a gente sabe que é difícil. Entendeu, mexe muito, muito. Esses meninos que vêm assim, o pessoal do sertanejo, o pessoal que vêm lá, são mais humildes, eles vêm assim, sabe, com aquele foco, com aquela gana, né? Pra gente, cara, foi uma festa, na verdade. Uma brincadeira que deu certo, né? Era uma brincadeira, ninguém imaginava, Sérgio, que a música estourar, que a gente fazia sucesso em uma semana. Assinou o contrato, meu irmão, em uma semana? Calma, espera, a gente engoliu o caroço. Show aqui, show ali, show lá. Meu irmão, direto, Papai Noel, com Xuxa, porra, com papai, ele copre 200 mil pessoas, e chacrinha, e show, e como assim, malandro. Meu irmão, foi loucura. Foi. E aí, nos anos 80, foi um ano. Nos anos 80, é... Maravilhoso, eu curti muito vocês. Não, 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 pra quem não sabe, as músicas dos anos 80... Curti pra cacete vocês. Quem que era naquela época? Vamos lá, relembrar daqui, né? Porque aquelas coisas, quais as bandas que mais se destacavam naquela época? Eu me lembro que o Lulu Santos chegou a cantar até no Povo na TV, no meu programa. Isso. No programa que eu fazia com o Tô Sam, com o Wagner Moura, e lá, e lá, e aí, Lula Santos, o garoto com a cabeça enroladinha. Isso. Chegava ali cantar. Luiz Maurício, né? Luiz Maurício. Luiz Maurício, né? Depois virou Lulu. Cara, é assim, eu faço a cronologia, é Blitz. Blitz. Foi a primeira que abriu a porta, né? Feminina Veneno. Rich. Rich. Rich foi uma porrada. O cara emplacou o disco todo. Kid Abelha, que fazia amor de madrugada. É. Kid Abelha. Fazia amor de... Oi. Paulinha aí. Paulinha. E Kid Abelha. Leone. Leone. A galera toda ali. Aí, blau, blau. Aí, veio Paralamas, com o meu erro, aí, começou o Barão Vermelho. Aí, que divininho, eu sou boy. Sou boy. Eu sou boy. Tic, tic, nervoso. Aí, aí, enxerou. Aí, abriu a porteira, Sérgio. Aí, meio Titãs, aí. Capital Inicial. Capital Inicial. Legião. E todo mundo fazia isso. Uns e outros. Sérgio, todo mundo fazia. Nenhum de nós. Zero. Zero. RPM, até culminado com RPM, né? Todo mundo fazia muito sucesso, pôr no Chacrinha. Porra, Sérgio. Ninguém ficava olhando pro outro, porque não dava pra tirar onda com ninguém, mano. Globo de Ouro. Todo mundo tava bombado, né? Todo mundo bombado, todo mundo com seu público, todo mundo com fã pra caramba, com show pra burra, entendeu? Os Kank também fazia dessa época? Os Kank é 90. 90, finalizinho de 90. 90, finalizinho de 90. Essa turma era o Titãs, Titãs. Titãs, 80. Pessoal de São Paulo, né? Titãs. RPM. RPM, meio Rio, meio São Paulo. Mais São Paulo, estourar em São Paulo, zero São Paulo. Rádio Táxi. Rádio Táxi São Paulo, né? Rádio Táxi São Paulo. É. Garota adorada. Mini garota. Eu canto isso, Malandro, no meu show, você não tá entendendo, Renatinho. É um sucesso. Essa música é muito boa, né? Então, cara, eu devo muito a essa minha geração. Eu tive muita sorte de ter nascido nessa geração. Ficou eterna. Nós todos. Nós todos. E aí, de repente, você, porra, não podia mais andar na rua, porque aquela época vocês ficaram ídolos mesmo. E por que você disse que foi ruim também? Porque, como a banda, eu te falei, que criou um estresse na banda, né? Porque a gente não conseguia mais criar. Sucesso subiu na cabeça da turma? Ou, tipo, entramos no esquemão, é isso? Entramos no esquemão. E não havia um consenso na banda, porque os caras não conseguiam suportar essa coisa. Eu falava pra eles, galera, o Isquia Gogô, eu pergunto, não gravo. Chegou na mão de vocês isso? Todas. Vinha uma porrada de música brava e a banda... Não, a gente tem que... Mas, irmão, era porrada no estúdio, na hora de gravação. Então, tudo isso... Horrível, né? Gerou um estresse muito grande. Pô, mas ali que eles... Pô, aí neguinho caiu na folia, muita loucura. Mas a gente ficava naquele hotel Jandaya, Malandro? Jandaya, por favor. Em São Paulo, não sei. Eu acho que as drogas confundiram todo mundo e destruíram a banda, tu acha? Sim, o álcool e a droga, sim, com certeza. E os caras gravadoras sempre querendo me pegar, me puxar, me puxar. Pô, ficamos quatro anos, uma banda que podia ficar muito mais. Pô, absinto. De 83, absinto, né? Absinto. Teve um que faleceu. Teve um que faleceu? Dois faleceram. É mesmo? De tudo. Mas naquele período? Pós. Mas foi logo... É, 2002. Um morreu em... Mais pra cá. É. Um morreu em final de 90 e o outro em 2002. Mas... Logo depois do Rock and Roll, em 2003. Mas por que ele era... Tudo? Tudo, pô. Acabei de dizer tudo. Tudo. Ah, o doutor morreu de quê? Tudo. Droga. Tudo, tudo. Acabou. Disfunção. Isso até é bom você às vezes falar isso aqui, porque você é um cara veterano e às vezes tem muito jovem que tá vendo a gente aí. E de repente, às vezes o cara pensa, pô, vou começar a fazer ali uma brincadeirinha aqui, dar um teco aqui, dar um teco ali. E o final é triste, né, meu irmão? A gente sabe que o final é triste. O que eu já perdi de amigo nessa época, que é a nossa época de 80, 90, que o pessoal chutava o pau da barraca mesmo, só que no final era um final triste, né? O final é muita tristeza. Poucos se salvaram. Poucos se salvaram, poucos. É. E os... Morreu muitos. Os que se salvaram, graças a Deus, largaram isso, porque se é uma mentira do planeta Terra é essa droga. Enfim, então por isso que ruim foi esse período, entende? Difícil de administrar. Nevava no Brasil. O Pablo Escobar, né? Ele jogou uma bomba na nuvem. O negócio era pavoroso, né, mano? Então machucou muito essa juventude, machucou muito. Foi difícil superar. Entendi. E a arte, a nossa profissão é muito instável, né? Opa! Então, tempo bom, tempo ruim. Então, quando você tá mal psicologicamente, cabeça, de corpo, quando a Monterrussa tá descendo, mano, aí foi depressão. Aí você afunda mesmo. Aí você afunda mesmo. Então, eu tive muita dificuldade nessa época. Aí gravei meu disco solo. Eu me lembro. Medo feroz. Porra! Explosão. Esse meu medo foi feroz. Quis entrar na sua vida. Não cheguei a nada. O tempo parou. Pra onde nós te esqueci? Pô, linda. Mas aí... Eu não queria. Ter você. Já não podia. É. Esse meu medo foi feroz. Essa música foi boa, não. Aí os caras queriam que eu fosse romântico. Olha outra crise, Malandro. Os caras queriam que eu fosse Fábio Júnior. Outra galã, pô. Bonitinho, bonitinho e tal. Não sou, cara. Não sou Zé Augusto. Não sou Fábio Júnior que para na... Renato, entendeu? Você tem que ser muito coerente com a sua alma. Porque eu sou um intérprete, tudo bem. Mas eu teria que me refazer, cara. Eu não consegui. E tenho grandes sucessos românticos. Mas o meu show tem que ser explosivo. Senão eu não funciono. Eu não me vejo fazendo show luzes. Agora, parou. Sim, sim, sim. Eu não tenho essa intensidade, sabe? O outro dia eles falaram muito bem do show do Maurício Maria. Já viu esse show? Eu assisti, eu assisti. Maravilhoso, cara. Que é bacana, né? Que é romântico, né? Com aquele John Sacada. John Sacada, é. Eu fiz alguns trabalhos românticos que eu consigo. Mas para me carregar, fazer um disco romântico, eu acho que eu ia sofrer demais. É mesmo. É mesmo, é mesmo. Mas vocês tinham no... Só a lua. É só a lua. Então, é uma utopia isso. Lembro que ela disse, meio triste uma vez, a vida não é só sair por aí afora. O prazer real não vem só em caçar tudo que naturalmente um dia flora. Só a lua. Tipo assim, a lua e... Olha aqui. London, London de RPM. E só a lua. Primeiro, segundo, primeiro, segundo, segundo, primeiro, primeiro, segundo. 85. Porra, não. Pois é, mas aí já tinha uma romântica na banda, né? Já tinha essa música romântica explodiu. Aí, vamos lá. Aí entra a Luciana, que o Sérgio conheceu. Eu saí da banda, ainda tava a cabeça meio difícil de entender o que que tava acontecendo, pra onde que eu ia e tal. Pô, você tem que fazer um disco rock and roll, que você é roqueiro e tal. Também não era isso. Tinha que ser um... Um rockzinho legal, mano. Aí busquei música com o Lobão, na delegacia. Ele tava em cana. Evandro me deu uma música, me escreve Coração de Plástico, que é maneiríssima. Fiz um disco irregular. Entendeu? Entendi. Que teve, em Medo Feroz, o sucesso. O sucesso, que foi bom romântico. Ah, o romântico. Aí os caras da gravadora... Então, foi... A minha carreira fonográfica, ela é muito... Curiosa, né? Obrigado. Obrigado pelo... Não, não curiosa, por quê? Curiosa. Ela não tem, assim, um... Ela não tem uma trajetória. Ela é... Ela é legal, ela é boa, ela é sucesso, mas ela não tem, assim, uma... Ela não é coesa, né? Talvez porque você não tava preparado, você acha? Sim, 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 sim. Eu também não sabia, cara. Você tava em dúvida, né? Você era um garoto também. Se você tem dúvida, você não consegue passar pro teu produtor. Eu quero isso, vamos nessa aqui. Exatamente. Por isso que hoje eu sou um sucesso fazendo os grandes clássicos. É verdade. Você tá bombando toda hora. Eu vejo você fazendo show em tudo quanto é lugar. Eu vejo você fazendo show em tudo quanto é lugar. Eu vejo faz muito show, cara. Muito, cara. Quanto show você fez no ano passado? No ano passado, 68 shows. Muito feliz, cara. Fico muito feliz de te ver lá, brilhando. Você é... Eu também fico feliz. Eu também fico feliz. A gente também torce muito. Você pergunta pra mim. E aí, Silvio, tá legal? Por isso que... Isso é amigo, cara. Isso é amizade com você já há tantos anos. Eu falei isso pra Mary lá embaixo. Eu tenho um orgulho imenso. Não do malandro. Do Sérgio, sabe? Eu conheci família, amigo. E o Sérgio não é o Sérgio malandro o tempo todo. Quando tá com os amigos na praia, ele é... A gente consegue separar isso. Entendeu? E sempre com esse jeito dele, familiar, doce, pá. E aí, perguntar tudo bem. A gente falou, é difícil, né? É difícil, né? Nossa carreira. Fazer amizade, né, Sérgio? A gente sobe, a gente desce, a gente sobe. E a gente sabe que a gente... A pandemia deve ser te pego, porra... Você deve ter passado muito sufoco, como eu passei, todo mundo passou. Que a gente vive nesse entendimento, a gente vive no público. Sim, sim. E, de repente, proibir do público encontrar com a gente, a gente se encontrar com o público, é uma coisa como se fosse... A morte. Como aconteceu com todo mundo. Muita gente trabalhou na internet, muita gente... Essas lives, né? Mas não é, mas não é isso. A gente precisa do público, né, Renato? Você no teatro, pô. É o lindo, Lise, mano. A gente precisa. Se não tiver essa troca... Eu odiava fazer live, mano. Como é que tu fez, Renato? Como é que você se virava a você? Tu passou muito sufoco? Cara, não, não, não passei sufoco porque, graças a Deus, eu tô equilibrado, Serginho, assim, sabe? Na minha vida emocional. Tô com a Paulinha, 27 anos. Tô casado até hoje. Tô casado até hoje, pô. Alô, Paulete, alô, Antônio, alô, Maluzinho. Peraí, bicho, tu tá casado até hoje? Serginho. Tô falando comigo aqui. Eu sou seu brother desde que você era solteiro, pegador, maluco. Eu sou mais tarado que você. Tu tá casado até hoje? Quantos anos você tá casado? 27 anos com a Paula. Aprende, Serginho. A Paula, ô Paulinha, você é uma santa. Ô Paula, você tem que ser... Canonizada. Canonizada, bicho. Há quantos anos? 27. A gente fez ano passado 27 anos. Malu fez 26 esse ano. A gente... Faço 27 em novembro desse ano. E ela continua bonitona. A tua mulher era a rainha de bateria. Era a rainha do carnaval linda, pô, né? Sim, sim, sim. Conquistou ela ali, jogou um blá-blá nela e ela caiu. Cara, esse momento foi bem interessante. Caquinho, eu colado com Caquinho. Eu já, final de temporada, não rolava mais nada, Rabelo. Vivia do... Não era nem blá-blá, mas... Era só blá. Quem vê é o blá, não tinha nem os dois. Eu naquela lama absoluta... O Cacau te patrocinou. O Cacau te patrocinou, pô. Sim, sim. O Tigueque na época. O Tigueque. Porra, Caquinho tá em Miami. Patrocinou o Silvio. Esse mesmo, ele patrocinou o Silvio. Isso. Vai, continua. Aí, tava lá e Caquinho... A gente ia pra Angra, né? Ainda trazia, né? Ainda trazia... Puxava as garotinhas, né? Búzios, muito. A gente curtiu muito o Búzio lá na Tartaruga, mas... O Búzio era um fenômeno. Mas Angra... Aí, Caquinho, a gente ia pra Argentina, ver o Flamengo e tal. Aí, numa volta dessa, eu magrinho, chupadinho, sem dinheiro, quebradinho. Aí, o Caquinho falou ali, ó. Aquela morena, blá-blá. Porra, meu irmão. Eu olhei... É no Skipper, do Marcelino. No Skipper, Leblon. Que ano foi isso? Noventa, noventa e cinco. O Caquinho, o Caquinho é padrinho. Eu vou casar com a Paula, se ela quiser. Não sei se ela vai querer casar. Porra, vinte e sete anos ela vai... Eu pedi ela em casamento agora na Itália, né? Porra. Pedi noivado, né? Porque a gente... Cara, vocês são muito doidos, bicho. O cara tá vinte e sete anos junto com a mulher. Pediu ela em noivado. Não, aí, pô. Na pizzaria do Marcelino, aí o Caquinho... Pô, que morena, aquela. Eu, pô, malandro, peguei uma cervejinha, uma corona, né? Corona tava na mosa, lembra? Botava o limãozinho dentro. Agora é império, pô. É. Agora é império. Agora é que é império. Aí, botei-lhe uma império, brincadeira. Dei uma império pra ela, malandro. Aí, pronto, colei, colei. Aí foi que eu comecei a voltar. Minha pílula. Porque eu tava numa fase... Pô, então ela te ajudou a... Ela te ajudou a te levantar. Me ajudou, não. Tô aqui. O vivo, saudável, com 63 aí. Tá bem pra caramba. 63, jura? Ah, Renatinho, tu não conhece a Coaninha. Caralho, velho. Então, Paulinho... Mas tu tava na roça mesmo. Tu tava na roça. Essa mulher foi uma super mulher. Por isso que ela tava com o time até hoje. Pô, que barato. Ela te adotou, né, meu irmão? Que você tava meio perdido nas trevas. E, porra, aí... Sim. Te abraçou e você voltou pra realidade. Você sabe disso que a gente morava junto em São Conrado e lá na tua casa. Isso aí. É verdade, pô. E pedindo ajuda aos amigos aqui, me ajudando. Pá, 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 não sei o quê. Fazia um disco e tal. E ali, a partir de 95, ela veio na Itália trazer roupinha pra mim. Aí eu gravei um disco lindo, em 99, lindo, pela Indy Record. Indy, sei. A galera vai no YouTube, bota no Spotify. Spotify, né? Silvinho, Animal Faminto, cara, clássicos de Fábio Júnior. Olha, menina, mostra o teu pensamento Dentro dessa cabeça. Já veio um monte de coisa. E foi lindo. Aí parti dali, meu irmão, o foguete. Aí veio Maria Luísa, garotinha, linda. Saferia. Veio o Antônio. Aí eu virei gente de novo. Que barato, cara. É engraçado você falar dessa fase. Isso é legal. Você ia na minha festa de um aninho, da Maluzinha, lá no meu condomínio. Ele, Maninho, Caquinho, todo mundo. Os amigos. Os amigos começaram a vir e tudo. Porra, velho, foi demais. Uma luzinha com um aninho. O malandro foi. O Gabriel Pessador. Então você é um cara que pode falar que você foi até o fundo do poço. E realmente você conseguiu subir, superar. Voltar. E você viu uma luz lá no final da caverna. E de repente você conseguiu sair. E hoje está aí. Sim, sim, sim. E você acha que você, para ter essa vitória, você se prendeu aqui. Você era um cara religioso. Você era um cara que você era centrado e você, de repente, falar, pô, eu vou voltar a fazer sucesso. Eu vou voltar a ser o seu vinho. Tá legal você falar isso. Sim, muito para a juventude. De repente está passando algum momento parecido. Eu sempre soube que não era essa a minha onda, que não era o meu caminho. Sempre soube. Certeza absoluta. Isso foi uma fase em que eu vivi sete anos muito difíceis. Que entrei sete anos. Quando eu fui casado com a Luciana. Luciana. Aquilo foi muito pesado. Foi muito pesado. Foi uma fase muito difícil. Porque, cara, parecia que eu estava, sabe, meio enfeitiçado. Eu não conseguia, eu não controlava as minhas emoções, as minhas ideias. Era tudo. Tinha tudo. E não tinha nada. Nada. Eu me lembrei demais agora. Tudo é tudo e nada é nada. Então, realmente, Sérgio, foi uma fase que eu fui. Mas eu sabia que eu ia sair. Por quê? Eu sempre fui um cara família pra caramba. Vocês me conhecem. Sempre fui um cara do bem. Sempre. Nunca gostei desse negócio de droga. Meu irmão, cervejinha, um bequezinho máximo. E olhe lá, tranquilinho. Sempre foi a minha onda. Mas eu estava numa cabeça ruim, brother. Entendeu? Eu estava péssimo. Entendi. Aí fui indo, indo. E ela usava também? Não, mas a energia, tadinha, cara. Que Deus a tenha, que ela até não está mais aqui entre nós. Mas você acha que conhece a história toda. Não vamos nem mexer nisso. Você lembra também, Renatinho? Saia com a gente. Então, cara, foi em 92. Foram sete anos. Em 92, eu morava no Nascimento Silva. Cristo Redentor. Ela ainda agora, indo pra bala, com a rapaziada toda, com o Caquinho, com os meninos. Ela falou assim, ah, eu não sei o que eu faço. Se eu vou ou não vou, eu falei, cara, entrou uma luz aqui do Cristo. Não, você vai, vai sim, Luciana. Vai ser uma boa pra você. A hora é essa, os caras estão se dando bem. Cara, eu comecei a falar coisas que eu não imagino. Porque eu estava ligado nessa garota de uma forma que eu não entendia. Mas uma garotinha, eu conheci com o Sérgio. Nesse episódio que a gente vai contar aqui. Dentro do avião. Foi dentro do avião, muito punk isso. E foi, cara, eu me livrei e falei, opa, alguma coisa diferente. Aí eu falei, ó, vai, vai. Aí quando ela foi, quando ela sai, foi pra Bali, pra Indonésia. Pronto, meu irmão, eu comecei. Você vê, 92, deu três anos, eu conheci a Paula. De 92, eu comecei a me levantar. Falei, opa, tipo, esfregar o olho. Porra, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Onde é que eu estou, brother? Pô, na minha casa na Lagoa, cara, às vezes ficava uma cabeçada, meu irmão. Porrada de modelinho. Aquela irmã modelo, que a Luciana era linda. Só as meninas bonitas, os meninos, os rapaziados bebendo. Tinha hora que eu acordava, eu falei, ei, acabou, acabou. Entendeu? Foi um momento muito espiritualmente. Espiritual. Então eu virei essa chave, que eu sabia que uma hora ia virar. Me afastei da família. Quando você está num momento desse, a primeira coisa que você tira é a família. Entendeu? Você se afasta dos teus, da tua base. Aí eu fui, aos poucos, voltando. Aí Paula, em 95, foi fundamental. Ó, comigo quer ficar? É assim, assado, assado. Carne seca, com o sopado. Pensou que ia morrer, Silvin, em algum momento? Pô, eu já tive várias overdose. Várias, várias, várias. Sozinho, entendeu? É verdade. Pô, é. Eu me lembro disso. Você lembra? Eu ficava preocupado com a cacete. O César estudou, pô, como é que estava? Eu, tá bom, tá tudo certo. Porra nenhuma, estava uma merda. Porra, você é interessante. Então, cara, é bom, o meu público sabe. Eu já expus isso várias vezes. E eu acho que é bom você que está aí, vendo, mais jovem. E que está pensando. Não precisa ser carreira artística. Ou está vivendo um momento difícil. Isso, cara, vai e resolve sem droga, mano. Porque isso aí, a gente já sabe. Está aqui um depoimento de uma pessoa. Um sobrevivente. Um sobrevivente disso, que podia estar morto como o Renato morreu, como o Cazuza morreu, como o da Gangue 90 morreu. E vários outros colegas, né? Entendeu? O Alcir. O Alcir, os nossos amigos lutadores, Marcelinho. Porra. Vários atletas de primeira linha, artistas grandiosos, atletas jogadores. Enfim. Tudo passa, né, cara? Tudo passa. Tudo passa. Mas é um bom alerta mesmo. Porque, às vezes, você acha que está aí, bababá, que está tudo lindo, barato. E o final é isso aí, bicho. Nós podemos falar aqui porque nós perdemos vários amigos e pessoas que eram, porra, pessoas que tinham um peso nessa vida, pessoas que foram campeões. Você falou campeão do Jiu-Jitsu, campeão do Jiu-Jitsu. Sim, atletas de ponta. E essa merda, essa droga, acaba com as pessoas e, porra, você perde a sua vida. Perde tudo, perde referência. Perde a sua alegria de viver e papapá, falando dessas merdas mesmo. Então, você tem que saber para que lado vai andar, porra. Exatamente. E você venceu a tudo isso, graças ao teu talento, à tua garra, à tua religiosidade, enfim, a sua fé. Ah, eu me batizei também. É legal dizer. Eu e Paula, a gente foi para as águas. Em 99, quando o Antônio nasceu. O Antônio nasceu em 99. Eu fui para a igreja, Nova Vida. Isso me ajudou pra caramba também. O Espírito Santo de Deus, eu fui para me batizei. Só que ainda estava a rapa da loucura, ainda estava. Eu me batizei, eu me batizei na igreja. Essa história é punk, maluco. Eu me batizei na igreja. Pô, a família, estava linda a família, direitinho, eu, Paula, as crianças, toda arrumadinha na igreja. Aquele culto, ô, senhor, mó barato e tal. A comunidade evangélica toda abraçando a gente. Tudo lindo. E eu tive uns... Eu ainda estava na rebordosa, né, irmão? Na rebordosa daquela fase. Aí, gravei esse disco lindo pela Indy Records. E tinha um vizinho de porta em São Conrado. Em São Conrado, PM, não é onde eu morava ali. É onde a gente morava. Onde a gente morava. O vizinho está fazendo um sauna. Ele, pô, você vem, pô. Como é que é para gravar um disco? É, tem que gastar um dinheiro, meu irmão. Resumindo. O cara que bancou esse disco. Aí o cara tinha duas Mercedes. Eu chegava na igreja de Mercedes. Meu Deus do céu. Aí o pastor, pô, meu irmão, entra aí, né? O caralho da batismo. Aí comecei... Fake. Fake. É, tudo de ilusão. Eu achava. Eu ainda estava com aquela cabeça. Sabe, Renatinho? O popstar que tem que ter... Ah, ilusão. Aquela ilusão, né? Bom, aí eu na igreja batizado. Há três semanas, abrimos uma empresa em Panema, no Fórum de Panema. Tudo meio megalômano, né? Aí eu não conseguia vender um show. Tava uma merda o negócio. Pito o convite. Quer posar pelado para íntima e pessoal? É, viu? O Blau Blau teve... Botou o Blau Blau para fora. Botei o Balboa para jogo, malandro. Eu não pensei duas vezes. E você na igreja? Sem maldade. E tudo na igreja. E um cachê, né? De pegar uma grana. Ia salvar os caras que estavam botando dinheiro para o Renatinho. Ia me dar um cascado. Ia pagar os caras que botaram milhões na porra do disco. Ia disco, lindo disco, mas... Ainda estava na rebordosa. Entendeu? De toda aquela fase. Pô, eu chego na igreja, depois na revista, a revista na banca. Cheguei na igreja, tudo bonitinho. Pô, todo mundo correndo. Juro, malandro. Eu fiz isso. Juro, é o pastor. E o pastor? Eu queria conversar com você. Você pode ir lá na sala e tal. Pô, lógico, pastor. Vai me dar uma... A unção. A unção. Vai me abençoar e tal. Vai abençoar e tal. Ah, meu filho, a comunidade aqui está preocupada com você. Você expôs a sua figura humana. Isso aqui na comunidade. Pô, enfim, malandro. Foi um... Aí eu falei... Foi expulso da igreja. Com certeza, meu irmão. É, né? Mas era uma criação de Deus. Você é uma criação de Deus. Cara, isso é uma bobagem incrível. Isso é um dogma completamente errado. Porque a evangelha... Cara, a igreja... Na boa, a igreja é uma merda. O Espírito Santo de Deus é mó barato. Porque a igreja tem homens, pessoas. Você entendeu o que eu estou falando agora? É uma fofocada. Uma mulher que é mais bonita que a outra. Igualzinho, está numa boate. Só não tem bebida, meu irmão. Tem música, tem adoração, tem êxtase. Porque o Espírito Santo... Hoje em dia virou show de rock, né, amor? Show de rock. Estou ouvindo algumas aí agora. Mas eu já recebi o Espírito Santo, recebo até hoje. E é realmente uma... É um... Sabe? Um alívio, né? É um alívio, cara. É uma coisa que... Isso me ajudou muito. Aí, pô, colhei com o Paulo, com tudo isso. Eu vendo tudo de errado que eu fiz. Indo, indo, indo. Aí as coisas começaram a andar. Mas esse episódio é muito louco. O teu blá-blá te salvou, né, bicho? Salvou. Me salvou. Salvou de cascário. Como é que foi a resposta da mulherada? Porque a mulherada, você sempre foi um galã. Quando viram a revista. Cara... Foi uma decepção. Eu acho que foi uma decepção, sabe por quê? Por quê? Falando, não é questão... Não é nem questão nem dessa coisa... Dessa coisa boa que a gente brinca e tal. Depois que você fica maduro, você vê que isso aí não tem nada a ver. A questão é que mulher não tem essa onda de ver o homem peru. Não, quem gosta de peru é viado, irmão. Mulher gosta de dinheiro, brother. Entendeu? Então, esquece. Desculpa, hein. Desculpa as meninas, mas isso é um jargão que a gente usa. De fato, o dinheiro que eu falo é proteção, carinho, cuidado. Então, é sobre isso. Mulher não tá perguntado se o cara tem um desse tamanho ou pequeno. Enfim, então, uma revista foi um fracasso. Eu, 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 Vaguinho, aquele ator que tá fazendo a novela da Globo agora aí, o Humberto Martins. Humberto, Humberto falou aqui, ele esteve aqui e falou. Pô, foi lindo o trabalho, meu irmão. Botaram uma onça, um tigre desse tamanho, meu irmão. Caraca. E eu, pelado, falei, agora que ele vai comer minha linguiça. Agora ele arranca a linguiça. Se confundir, acabou, né? Acabou. Mas foi, foram loucuras da minha vida que eu não me arrependo de absolutamente. Não, é isso, cara. Tudo isso trouxe você até aqui hoje. É isso aí. Hoje, pô, você tá aí... É uma construção, né? Você tá com uma audiência muito boa aqui. O pessoal gosta muito de você. Tá me amo. A galera tá vendo aqui. Tem um monte de pergunta. Tá bombando. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, pode falar. Eu tenho umas perguntas aqui que estão fazendo aqui. Faz umas perguntas pra ele. Pode fazer. Que eu tô achando bem interessante. Vem não, Renatinho. Seu Vinho, conta o perrengue que aconteceu. O Murilo Santos tá perguntando. O perrengue é quando a banda B-52s, com você e o Juninho Bill, acho que foi em 80 só, em 87. Cara... Forte abraço. Forte abraço. Eu acho que foi no Rock in Rio. Traz água mais dentro de fora. A gente tinha credencial da... Da BMG, né? O Juninho tava estourado com... Eu sou o fera. Fera, neném. E o Trio da Alegria também, né? Vai ser também. A gente foi no Camarim e... Invadimos o Camarim do B-52s. Eles estavam bombados naquela época, né? Bombados e tal. Aí tomamos música pra caralho e simplesmente... Entrou... Alguém caguetou a gente. Entrou dois seguranças. Um pra cá, outro pra lá. Levaram a gente aqui. Eu tava... Eu devia estar daquele jeitinho também, né? Aham. Aí já vi... Aí acabou, né? Acabou. Mas, por outro lado, encontrei a Lisa Stanfield, que foi muito generosa comigo. Muito linda. Me abraçou. Fez carinho. Tu já se envolveu com alguma internacional? Você já teve essa sorte de se envolver com alguma internacional? Porque o sonho de vocês todos era pegar... Era conquistar uma dessas gatas internacionais, né? Que pai e tal. Por exemplo, o Jesus teve a sorte de pegar a Madonna, né, bicho? O Jesus... Cara... Com esse nome Jesus, acho que ele pegou a Madonna... É, ela quis porque achou, né, Madonna, mãe de Jesus... Levantou a pipa dele, né, bicho? Caraca, do que eu pensei nisso. Sim, sim. Levantou. Malandro, sinceramente, no Brasil, né, a gente tinha acesso às deusas, né, cara? Mas, assim, as internacionais... Não tinha esse intercâmbio todo também, né, Malandro? Como depois do Rock in the 85, começou a vir, né? No Brasil, né? Foi depois de 85, não tinha. Eles não vinham pra cá. Não vinham, é. Mas era, pô, paisia. Nem sabia nem onde é que era. Nem sabera. Achava que Buenos Aires era a capital do Brasil, né? As pessoas achavam. Tipo isso, tipo isso. Você viu o blá-blá, ô Rabelo? Você viu o blá-blá? Era bonitão. Eu sei, cara. Era galã de primeira linha. Lembro, lembro. Era um cara de primeira linha. As meninas ficavam loucas, né? Até das famosas, das famosas. O que você diria que você conquistou assim, que você se envolveu? Não, eu prefiro pular essa página. Eu sou um homem casado hoje. As meninas estão casadas também. Vamos deixar isso pra lá. Pula essa parte, porque senão vai dar merda. Busca no Google, busca no Google, busca no Google, busca no Google. Pô, mano. Busca no Google, né? Busca no Google. É. Aí, o Benício Braga tá aqui. Te mandou também um abraço. Falando, se mim, blá-blá, amigo de A Long Time A Go. Benício Braga, meu brother. Eu sei, conheço o Benício também. Tem que contar a história da apresentação num circo que caiu um temporal. Ah, sim. Caiu tudo. Teve uma do circo que é incrível, meu irmão. O Flamengo tinha acabado de dar um chicote no Botafogo, que é na época do Chororô. Pô, nunca mais mexo com isso, meu irmão. Tava num circo voador. O Flamengo... E ninguém cala esse torcedor. Chora, chora, chora o torcedor. Tinha uma música assim que a galera cantava. Pô, nunca mais eu falo negócio de futebol, religião e show. Eu mandei essa, meu irmão. E ninguém cala esse choro. Meu irmão, vieram dois malucos. Dois botafoguenses. Dois bêbados. Malandro, veio a primeira garrafa, veio. Pou! Na testa? Na testa. Falei, cara, que... Caramba, porra. Não dava pra ver. Aí, quando eu vi ele... Pô, seu blá-blá de merda. Pô, eu vim aqui pra ver o caralho. Minha moleque quis ver você, o merda. Aí, eu falei, o que que é? E eu peguei, comecei a trocar. Eu peguei a garrafa e pá, meu irmão. Acabou, acabou. Acabou o show. O porrado estancou, meu irmão. Meu Deus. É horrível. Por causa de futebol. Ó, botafoguense. É tudo irmandade. Sou carioca, meu irmão. Nunca mais. Falei em botafoguense. Isso foi num circo? Foi no circo. Circovador aqui do Rio. O Rafa foi no circovador. Falei em botafoguense, Silvio. Como é que você se sente? Sábado, você vai enfrentar o meu time. Nossa. Você tá com esperança ainda de alguma coisa, porque você sabe que vocês sempre perdem em final. Somos freguesia, freguesia. Vocês são nossos clientes. Aliás, vocês nos dão muitas alegrias, né? Acho que somos os únicos a dar alegria a vocês, né? Apesar que meu filho é flamenguista, né? E tal, blá 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 blá. Você não conseguiu carimbar? Não conseguiu, não conseguiu. Temos amigos flamenguistas. Sou amigo do Marcos Moura. Sim, Marcão, cara de cavalo. Mas, sábado, nós vamos ter que fazer uma gracinha com vocês. Como é que vocês estão preparados para... Tá preparado para a final? Porque vocês já perderam quatro títulos, né, cara? Sim, sim. Você tá gostando desse técnico aí? Você que é um flamenguista. Porque o Silvio é aquele flamenguista que frequenta mesmo a parada, que acompanha, que sofre, que chora, pá pá pá, bé bé bé. Sim, sim. Você é um flamenguista... Raiz. Raiz. Sim. Você gosta, né, cara? Cara, eu acho que o Flamengo tá vivendo uma fase muito difícil. Muito difícil. Dos últimos anos, eu acho que é a fase mais difícil. Não do clube, tá? Do time. O clube tá muito bem, graças a Deus. Faz inveja em todos vocês, financeiramente, estruturalmente. Tá lindo. Mas o momento do futebol hoje tá difícil. Porque o Flamengo tem uns... Eu acho que o planejamento, trocando técnico... Troca, bota um, bota um, bota um. Você tá a favor desse técnico? Você gostou da... Cara, eu não gostei. Mas é o seguinte, eu acho que agora tem que abraçar o cara, mano. Porque ficar trocando também, aí é mais um tempo... Mas se ele perder esse título agora, você acha que tem que ficar com ele? Vai ficar... Cara, pra diretoria... São cinco títulos seguidos e quem perdeu? Sim, sim, sim. Eu acho que vai ficar bem difícil. Não porque... Me parece que o planejamento do clube é manter esse cara. Mas vai ficar difícil. A pressão... É, a pressão da torcida... A torcida não vai. Vai ser bem difícil. Quanto você acha que vai ser o jogo sábado agora? Cara, eu acho que pela primeira vez... Vocês têm vencido a gente direto, mas pela primeira vez vocês são favoritos no Clássico. Ah, obrigado. Então, isso é perigo, isso não é bom. Obrigado. Isso tem que... Mas você então... Sim, como não? Esse cara aí que veio aí de fora é bom, craque, não? Vitor Pereira? Quanto vai ser o jogo? Marcelo. Quanto vai ser o jogo, na sua opinião? Vamos lá fazer o... Cara, vou fazer o bolãozinho? Porque a gente gosta de fazer... Você gosta de fazer aposta. Então eu vou te mostrar agora o comercial que eu fiz da BetPierce. Boa, galera, se liga na Bet. Só a original. E você pode ganhar uma graninha boa. Que legal. Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som, Grubu? Saiu sem som. Repete de novo. Repete de novo. Serginho, BetPix da Futuro. Bota de novo o som. Bota de novo o som que você vai ver agora. Serginho, é maluco. Vai voltar do início. Que legal. Olha, as pessoas estão ganhando o Didi, minha irmã. Com negócio de aposta. Meu filho é amarradão. Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, Grubu? Vamos lá. Serginho, BetPix da Futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iaii. BetPix, ai, 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 ai. Malandro, quantas vezes por semana você faz a Fezinha na BetPix? Ah, se eu pudesse todo dia. Mas quando o regime do coração entra em campo é 100% na Fezinha. É Fezinha, vai nascer, meu grubu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BetPix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é BetPix. BetPix. Blu, 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 blu. BetPix. Iai, iai. Só na jogadinha. Deixa de mimimimix. Vai pra BetPix. 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 Corre pra BetPix. Faz iai, iai, na BetPix. Faz blu, 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 blu. BetPix. BetPix. Só a original. BetPix. Ha! Vamos fazer uma Fezinha aqui, ó. BetPix é o seguinte, viu? É saque rápido. É Pix na hora. Você aposta aqui no BetPix.io. Só a original aqui. Aí você fala, vai ser 3x1. Ganhei. Escanteio. Cabeçado. Tudo. Tudo, 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 tudo. Joguei 10. 10 prato. Pô, tu pode ganhar, meu irmão. Olha, eu sempre falo isso. Outro dia eu peguei o Uber. O cara falou assim, ó, eu tava ouvindo o papagaio falante. Me influenciei. Falei, pô, meu irmão. Pô, maneiro. Ganhou 18 mil reais. Uau. Ô, me ensina aí, malandro. Noviator. Verdade ou mentira, Silas? Caraca, Silas. 18 mil reais. A gente tava jovem. Ô, me dá uma barbada aí. Como é que faz isso? Esse cara aqui é o Noviator. Noviator, né? Noviator. É um aviãozinho que sobe. Tem várias coisas aí. Tem esportes. Tem jogo. Meu filho tá jogando. Eu confesso que eu não... São muitas outras pessoas. Não tem a mãe ainda. Não deve ser difícil, não. É, não é difícil, não. Difícil não é, né? Mas é... Só você entra aqui, ó. Só entra aí. Eu vou jogar... Eu vou jogar a BetPix agora no Flávio. Contriou. Não tem a paradinha aqui agora? É tipo a loteira esportiva. Tem a gigante de futebol, né? É. Baixa o aplicativo. Tem que baixar o aplicativo? Baixa o aplicativo. Tem aqui. Tá aqui o QR Code. Tá aqui o QR Code. Baixa o aplicativo. E faz a sua fé. Aí tem todas as opções de aposta que tem. Quando você acha que vai ser um Flávio de Fluminense agora no sabadão? Mano, eu vou arriscar um a um. Um a um? É. Beleza, joga no um a um. Eu vou jogar no um a um. Tu acha que vai ter pênalti? Se der um a um, já... Aí você joga pênalti, vai ter escanteio, vai ter pênalti. Tem, cara. Tem todas essas coisinhas. Todas as igrejas têm. Ah, legal, mas isso aí te dá mais opção. Quantas faltas, quantas coisas. Aí você pode ganhar uma barbada assim. Você vai ter expulsão, você vai ter expulsão, você vai ter expulsão. Irmão, as melhores colocações é do badpix.io, cara. Vai na minha, vai na minha. Soninha, anota aí. Badpix.io. Só a original. Vamos nessa. Vou aportar. Faz uma festinha depois do vídeo. Agora, se eu fosse você, eu botava lá 3 a 1 Fluminense. Se eu fosse você... Eu acho que esses jogos... São dois jogos, não são, Serginho? São dois jogos. Então, eu botei esse 1 a 1... Botei o 1 a 1. É para que a gente vai decidir no segundo. Vai decidir no segundo? É, não. Joga no 1 a 1, pô. Eu já vou botar logo... Eu acho que eu vou no 1 a 1. Eu já vou botar logo o Fluminense 3 a 1, porque o meu irmão, nós, independente, temos de 7 a 0 no Volta Redonda. Sabe quando ele está cheio de moral? Vou te falar, o Fernando Diniz é o melhor treinador do Brasil, Camila. O meu irmão está bem mesmo, bicho. Eu vou querer me matar aqui. Não, o Fernando Diniz é o melhor treinador. Tem que fazer agenda aí. Tem um superchat aqui. Calma, que tem tempo, Silvinho. O que a gente já vai falar? Não tem um esquizinho, não? Um negocinho... Aqui não tem. Tem cerveja. Tem cerveja. Tem cerveja. Aqui, a superchat. Conceição Araújo está perguntando... Por que parou o podcast Voltando a Fita? Adorava. Você manteve algum trabalho paralelo à música durante esses anos? Lembro de você em Copa nos anos de 80. Beijos. Oh, querida. Conceição Araújo. A mim, então, essa é a raiz. Essa é Posto 4. É, Constante Ramos. Ah, fiz tanta coisa, cara. Primeiro viajei, morei na Califórnia quase um ano. Abri uma empresa de perfume. De perfume? Com a faula, importação. Olha. Enfim, de perfume. Que legal. Vendi para os amigos todos. Marquinhos Palmeiras, coitado. Marquinhos Palmeiras, comprava caixa. Eu só compro o Jequitinho. O Jequitinho do Serginho, né? Jequitinho, Jequitinho. Aí, eu tive uma empresa de perfume, importamos. Foi mó barato, cara. Foi uma fase legal. Eu botava terninha gravada. E antes do Rock & Rio, tá? Assim, entre 95 com a Paula até chegar 2001, a gente comecei... Eu te falei, pô, criança com dois filhos, né, Renat? Eu falei, tem que entrar o Cascalho, né, filho? Sim, sim. Aí, a gente abriu uma empresa de perfume, a Chá Brasile, importação e exportação e comércio. E aí, começamos a trazer perfume da Itália, começamos a vender o Brasil inteiro. Pô, cara, você, quando você vê um senhor de idade, cara, você nunca menospreze. Aí, eu tava no escritório, entrou um senhorzinho. A gente botou um anúncio, né? Precisa-se de pessoas experientes na área de perfumaria. Sim. No dia seguinte, chegou um senhorzinho, assim, simples. Vocês têm algum problema com a idade? Falei, não, por que, senhor? Baltazar, senhor Baltazar. Não, deu problema zero. Eu trabalhei só 30 anos numa distribuidora de perfume. Eu falei, pô, então, senhor, senta aí, senhor Baltazar. Eu não sabia porra nenhuma de perfume. Explica tudo aqui. Aí, senhor Baltazar, meu irmão, coroa, tinha representante no Brasil inteiro, bro. Recife, caixa, aí, aí, fax, época do fax, dinheiro em trem, trem, trem. Falei, uau. Só que não é a minha, não é o meu negócio. Eu fiquei na administração financeira. Mas deu dinheiro. Pô, deu dinheiro legal. Pô, meus filhos estaram no melhor de colégio. Pelo menos perfumado, tu ficava. Pô, porque tá duro, qualquer coisa, perfumado, tu ficava, né, meu irmão? O que que eu falei quando eu entrei no carro, Soninha? O que que eu esqueci? É o perfume. Eu sou um cara que viu cheiroso. Tu bota ali. Depois que eu me recuperei na minha vida, o perfume é o meu companheiro. E qual é o perfume que tu gosta de usar? É o Semiac. É o meu perfume. Semiac. Tu lembra da época do Azarro, cara, que todo mundo usava a Xuxa, usava, as paquitas? Pô, eu roubava da Xuxa, o camarim, caralho. Ai, tô usando. Tô usando. O Azarro? Tô usando. Caramba, a Xuxa que lançou o Azarro. Aí todo mundo usa o Azarro. Eu acho que o perfume atrai. É. Atrai e espere coisa ruim. É verdade. Quando tu tá perfumado, repara que não vem um mendigo em cima. Um cara que tá todo fodido, bêbado, não vem. Repara. Cheiroso. Repara, o cara cheiroso. O cara cheiroso solta, vem a mulher, vem gente boa, vem o cara cheiroso. Eu só ando com perfume também, eu não deixo de sair sendo... Impressionante. Eu gosto de perfume também. Eu compro logo aqueles de 200, logo, que é grandão, que aí dura mais, entendeu? Olha a garota propaganda da Império. Olha eu, garotinha também, da Pesaro. Império. Essa garota aqui, eu te compro. Império, olha aí. A Império aqui é maravilhosa. É puro malte, é água. É Império. É Império. Cerveja Puro Malte. Aproveita, se vocês quiserem saber como é que a Império é feita, entra aqui no QR Code aqui, você vai ver a... Websérie. A websérie que foi premiada... A Lei da Pureza da Cerveja. Não é boa ela, seu filho? Ah. Que belíssimo. É Império. Mas geladinha tá boa, ela é via, né, cara? Boa, brother. Com lúpulo de ralertal. Ah, professor, essa série é muito maneira, essa série. Eu convido você pra assistir essa série que tá aqui na cabeça aqui do... Na cabeça do rapido, não tem só chifre, não. Não, tem também QR Code, já é 100 mil. Tem esse QR Code aqui e você descobre como é que a cerveja é feita, porque isso é muito curioso, né, cara? O que você tá bebendo? Será que isso aqui é puro malte mesmo? Por que que é leve malte? Então, essa websérie explica tudo... Ah, legal, isso. Como a IPMF... E o que é a Lei da Pureza da Cerveja, né? É a Lei da Pureza da Cerveja. Você sabe que o levedo de cerveja, ele é muito bom pra depressão? É mesmo? Sim, sim, é. O levedo tem umas coisas... A cerveja deixa a gente alegre. A cerveja não te tira de um estadozinho chato? Sim. Toma duas cervejinhas, não fica gostoso? Fica bom o chupinho. Mas tem sim, tem o levedo da cerveja. Levedo. O álcool, não falando do álcool, não. Não do levedo. Então, é o seguinte, se você quiser, no seu primeiro encontro, fazer com que o seu encontro seja inesquecível, você pede uma império. O que tá nublado fica colorido. O que tá triste fica alegre. E fica mesmo. O que você... A pessoa fala, poxa, o que é feio fica bonito, porque... O que não tinha, agora tem. Você toma uma cerveja, a gata começa a falar, você tá tão lindo, você tá tão charmoso. Você às vezes nem botou perfume, mas ela fala, você tá tão... Cheiroso. Cheiroso. Porque a império faz milagres no primeiro encontro. A império. A império. A império. Ah, Renato. Você e sua voz. Isso é interessante, porque o Sérgio bebe muito pouco, né, Sérgio? Isso é pra comemorar, bebe pra comemorar. A império, de vez em quando, eu bebo porque a império é de cerveja, é muito levia. Não, o Sérgio, você sempre tomando a império, cervejinha, império de leve, mas não é de ficar bebendo vinho, uísque, essas porra, não. É, eu sabia. Mas como é não gostar? Eu queria tanto dizer assim. Não, o uísque então é o seguinte, né? Como é que é não gostar, Renato? Como é que é? Eu não sei, isso eu não posso dizer. Deixa você, irmão, o uísque entorta, hein, Bralha. O uísque entorta. Eu fico torto, Soninho? Mas dizem que o bom uísque... Tu olha de uísque, tu olha de uísque. Gosto, gosto, gosto. Não, Sérgio, graças a Deus, tudo no... Pô, duas doseszinhas, nada. Antes do show, eu tomo duas, três pra ficar bonitinho. Pra ficar bacana e tal, pá e tal. Não em casa eu bebo pouco. Que vai, que vai, né, Lí? Vamos tomar um vinhozinho com a colada. Ô, Silvio, eu quero que a gente relembre aqui uma história muito engraçada. Qual? Que a gente acabou sendo preso juntos. Puta, essa história. Nós fomos presos juntos. Caralho. E a gente não tinha nada a ver com isso, Bralha. Olha, a gente tava dentro do avião, voltando... Eu tava voltando no programa do Silvio Sancho. Você também tava voltando no Silvio Sancho? Não. Você tinha se apresentado lá? É pra falar tudo? É pra falar. Você me ajuda que eu sou... Conta, não. É pra contar a verdade. A gente tava voltando de um lado. Fala a verdade. Pode falar. Eu sou ruim de... Não sou um bom contador de história. Serginho é? Então, vamos lá. Você voltava... Eu sei exatamente... Você voltava de um baile... Ah, foi isso mesmo. Um baile que era um clássico naquela época da Ilha Pochá. Ilha Pochá, nossa. Passava até na Bandeirantes, essa aí. Isso. O Bolinha apresentava. O Bolinha apresentava. Grande Bolinha, isso. O baile da Ilha Pochá. Isso aí era famoso. É verdade. E Mulherada, à vontade, era um baile farto de coisas boas, de cerveja, de alegria e de a Mulherada. Eu voltando de uma turnê pelo Sul, não sei porquê, tava eu e meu primo só, acho que a metade da banda tinha vindo, aquele retorno, né? Retorno. E chego no aeroporto. Encontra. No Congonhas. É Congonhas. É Congonhas. No Congonhas em São Paulo. O Sérginho, blá, blá, blá. Sérgio, o Zé Reinaldo, nosso querido amigo. Zé Reinaldo. E 18 meninas. 18 meninas. Todas direitinhas. E uma tava meio... Todas direitinhas. Isso deu no avião, né? Todas direitinhas. Ainda no hall. Ainda no hall. Ainda no hall. É. Aí, todas direitinhas. Mas uma, que eu acho que é... Eu não gosto de falar o nome. Mais empolgada. Tava mais empolgadinha. Já mostrando... Eu acho que ela era a capa. De alguma revista. Ela mostrada. O Zé Reinaldo fazia... Era o concurso da... As Panteras. As Panteras. Eu acho que eram as Panteras. Era um concurso fabuloso. O Meryl lembrou direitinho disso. As Panteras. Era uma coisa maravilhosa. E dentro dessas Panteras tinha uma garotinha. Que era a garota de Ipanema. Que eu vou chegar. Aí, pô, embarcamos. Samuca com a Viola. Eu. Malandro. E as 17, 18 meninas. E a gente encontrou lá por acaso, né? Voltando. Voltando pro Rio de Janeiro. A gente vinha pra casa. Era aquela época ainda do Eletra. As meninas todas do Rio. Do Eletra. Do Eletra. Que tinha aqueles lá atrás... Aquele fundo. Lusquizinho. Podia fumar. Podia fumar. Podia botar tudo dentro do avião. Surreal. Anos 80. Eu te amo. O Eletra era fora. Bem, bem. Realmente, aquilo dali era engraçadíssimo. Aí você via naquela salinha. Uma salinha, né? Tinha duas mesinhas assim. Estávamos todos. Essa mais empolgada. Já no Saguão. Começamos a levar um som. Eu e o Saguão cantando. Cantando. Malandro cantando. Grogulho. E aí? Rock and Roll. Cantando no Santos. Tempos modernos, né? Como é que é tempos modernos? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro. De hipoponte cantando. Aí essa aí começou. Tirou a roupa. Tirou a calça. Dentro do avião. Aí já dentro do avião. Dentro do avião. Dentro do avião, o pessoal começou a cantar. Começou a cantar dentro do avião. O pai e tal. Todo mundo cantando. E essa animadinha? Essa animada? E essa animada? Então, fez só aquele... Antigamente, tinha um tapa sexo que fala? É. Ou era só do... Líbia, aqueles coisas que colavam, né? Isso. Só no peito. Só no peitinho aqui. E ela com um biquinizinho, meu irmão. E foi. E os comissários e as comissárias? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela começou a desfilar. Vai dar merda. Daí ela desfila e sentava no colo dos coroas, meu irmão. Ih, caraca. Desfilando no avião. Ela não tava pura, não, né, malandro? Eu acho que não, aquela mina. Tava doida, hein? Ela não tava pura. Aí ela ia lá na frente, lá no avião. Lá na ponta e voltava com o fio dentro. Irmão, e o som rolando virou um show. Mas aí, o que aconteceu? E o avião todo batendo palma. Os coroas, os coroas, adorando, né, meu irmão? A mulherada. Só tinha mulher gata, que eram as calças da gangue, antigamente. É. Com as bundas, meu irmão. Calça da gangue. Gangue, pô. E a merda deu, os garotos tão chegando, calma, calma. Os comissários estavam enlouquecidos já. Não sabia como se chegou. E ela entrou no comissário, no piloto. Caralho, na cabine de... Sei que a gente tava lá atrás, o avião... Imagina o susto que o cara tomou, mano. Foi uma loucura, meu irmão. Caraca. Sentem a todos sentados. Botem o cinto e sigam, nós estamos voltando. Aí, malandro, vai. Estamos voltando. Voltando pra São Paulo. Voltando pra São Paulo, meu irmão. Aí... Aí eu falei, foi. E aí, o som tocando, né, cara? Porque eles estavam com violão, todo mundo cantando. E ela continuou pelada. Não, e essa mina com fio dental e o biquinho babá. Aí, foi pra frente, abriu a porta do comandante. O comandante tomou aquele susto. Meu irmão, deu um batidão em Angra, assim. Um voltão passando. Voltou, meu irmão. Aí, quando voltou... Polícia Federal, na porra. Todo mundo enquadrado. Todo mundo enquadrado. Vocês foram presos. O Sérgio Malandro. As meninas. Todo mundo. Tu não chegou e falou... Ha! Pegadinho do malandro. Eu falei, não. Eu falei, salsifufu. Sifufu. Eu falei, salsifufu. Ele fez salsifufu mesmo. Você gostou dessa, Sônia? Meu Deus do céu. Aí, eu já não sabia se eu ria, porque eu tinha que vir embora. Meu irmão, foi uma loucura. Não, cara. A gente tinha que vir. Aí, foi pra Polícia Federal, todo mundo. Nome de todo mundo. E aí, saiu no jornal, todo mundo, né, meu irmão? Aí, saiu no jornal aquelas coisas, né? Sérgio Malandro, civil, blá blá. Comandou. Fazendo zoeira. Zoeira no avião. Mas a gente não tinha nada a ver com isso. Foi uma coisa... A louca que a gente tirou a roupa. E naquela época tinha... Eu acho que essa menina até depois saiu na Playboy, porque... Ela estourou ali. Ela explodiu ali no bagulho, saiu tudo que é jornal. Ela explodiu o avião, né? Naquela época, quem explodia saía na Playboy. Na mídia, é. E ela fez uma coisa de marketing pra ela mesmo. Era aquela Rosinieri fogueteira, lembra? Que jogou fogos. Eles pegavam essas pessoas assim, meio curiosas, né? E nesse avião, o Silvinho conheceu a Luciana. Sim. E depois ele veio casar e bababá, bababá, bababá. Essa menina que ele conheceu. Só pra você ver. Eu tava... O meu foco era... Era, porra, a máquina que tinha três médio de altura. E a Luciana... E a Loura sentou aqui do meu lado. Eu já, pá, na resenha, tá? Bababá, bababá. E a Luciana naquele terceiro banco, né? Sim. Meu irmão, eu aqui assim. Juro, por Deus. Isso aí é... Ninguém acredita. Aí eu pedi o suco. Suco e suco. Pô, antigamente tinha tudo no... Tinha tudo, né? Comitinha, suco, whisky, cerveja. Não, eu não sei se era suco ou cerveja, meu irmão. Eu aqui, ó. O cara me deu o... Me deu o negócio. Meu irmão, eu aqui assim, ó. Pô, conversando, não sei o quê. Cara, eu virei o copo em cima da garota, meu irmão. Uau! Ai, caralho, Paulo. O que que foi? Meu Deus. Já era truque da Luciana, meu irmão. A outra já levantou pra ir no banheiro. O senhor já, pum, sentou do meu lado. Aí pronto. Aí foi a partir dali. A partir dali. O negócio... Aí tu se apaixonou e casou com ela. Cara, eu tava noivo, né? Que loucura. Conheceu o desafio. Eu tava noivo. Meu Deus. Eu tava noivo da Cristina. E a Cristina é uma garota espetacular. É minha amiga até hoje. Ela é influencer, cara. Ela mora no Brasil, mas faz um trabalho com Portugal. Meu irmão, aí eu cheguei na casa da Cristina, as mães com a revista. Ah, quem você namora? Você se as malaram. Eu falei, Cristina, pô, essa minha profissão realmente não tem nada a ver com você. Ela garotinha toda direitinha, sabe? Pô, maneiro. É melhor não, né? A história é engraçada, né? Engraçada. Isso daí foi loucura. Aí eu fiquei com a Luciana, sete anos. Ficou com a Luciana, né? Sete anos. É certinho. É o que dura uma cumba, né? Dizem, né? Dizem que quando você passa dos sete anos, você vai ficar quatorze, né? Muitos casais. É. Ainda que você estaria seis anos, fica no alerta aí, meu irmão, porque sete anos, o bagulho de repente... A crise dos sete anos, todo mundo fala que existe. A propósito disso, Malandro, a propósito disso, Malandro, eu tenho visto você com uma garota, mano. Casou? Casou? Bonito, cara. Finalmente vai morar junto. Sérgio Malandro, casamento no final do ano. Ô, 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 glória, senhor. Ô, glória, senhor. Vai ser lá em Angra. Tá bom. Serginho, mas olha, vou falar, mano. Irmão, que realmente... Cara, a vibe tá muito bonitinha, Serginho. Tá muito bonitinha de ver. Como é que é o nome da sua noiva? É Dani? Ô, Dani, ó. Ah, Rabiru tá de graça. É Dani? Adoro esse cara e você tá fazendo um casalzinho muito maneiro. Ó. Bom, já falei, falei. Tá certo, mas eu tô me sacaneando. Eu vou dar só uma ligada aqui pra uma pessoa que tô muito curioso. Eu tô curioso, sabe? Meu Deus do céu. Eu queria até botar no vídeo, vou botar pelo do som. Ah, que filho da pô. Vou botar pelo do som. Por quê? Isso não presta, velho, cara. Isso não presta. Vai te sacanear. Vai sacanear. Aí, ó. Brincou comigo, deixa eu ver se ela vai atender. Tomara que ela atenda, porque eu quero saber aqui uma parada, que nós estamos ao vivo. O que que é isso aí? Isso aí é uma bateria. São dez pras dez. Estamos ao vivo, porra. Se eu vi o blá-bláu. Porra, e ela não atende, porra. E aí, Brasil? Ela já tá dormindo, já tá dormindo, que eu sei. Alô. Alô. Alô, deixa eu dar um beijo pro México. Cidade do México. Alô, Alê. Presidente do meu fã-clube lá no México. Que legal. Você tem feito show lá no México? Ah, vou falar aqui. Vou a Portugal. Não, ela mora lá. Aí toca, ninguém atende. Ih, que isso, mano. Desiste, Sérgio. Deixa eu deixar o Ricardo pra ela aqui, peraí. Desiste, Sérgio. Andréia Veiga. Então, minha querida, eu tô aqui com o Silvinho Blá-Bláu, que você confessou aqui, né? Tá todo o Brasil, que foi o primeiro homem da sua vida. E estou com o Renato Rabelo, que você foi casado há quatro anos. Meu Deus. Então, eu quero saber se... Ele não cansa disso. Na porta número um tiver o Silvinho Blá-Bláu e na porta número dois tiver o Renato Rabelo. Porra, ela vai pra porta número dez. Que você abriria. É a porta um, a porta dois. Responda para mim. Entre em contato com a gente. Estamos ao vivo. Oh, Andréia. São nove para as dez. Nove para as dez. Ah, eu tenho que fazer essa pergunta. Ah, legal. Qual a porta que ela abriria, hein? Eu acho que ela abriria a dois. Você namorou, Andréia? Vem, galera. Não, o Andréia era uma garotinha pequena. Uma paqueta linda. Uma linda de morrer. Uma garota super maneira, educadíssima. Ela é. É assim. Colocada. É mesmo. E ela entrava, fechava a janela, ela entrava pela porta, fechava a porta, estava pelo ralo. Ela fechava o ralo. Não tem jeito, Andréia... Ela falou que você foi... Andréia era uma fofa. Ela falou aqui, ó. Ela falou aqui que você foi o primeiro homem da vida dela que... Agora você me pergunta se eu sabia disso. Não sabia. 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 Lógico. Foi carinhoso. Foi um ursinho esbrau-blau. Mas eu ouvi ela falar aqui que deu pro gasto também, Andréia. Pô, não vai esculachar também, né, pô? Não esculacha, né? Oi? Hoje é o dia que ela jogou o telefone fora, né? Hoje é o dia que ela jogou o telefone fora. Hoje é o dia que ela jogou o telefone fora. É uma querida... Eu acompanho. Eu adoro ela. Andréia é muito fofa. E o Renato foi casado com ela há quase um ano. Sim, eu sei disso, eu sei disso. A gente se encontrou. A gente já se encontrou várias vezes. É uma querida. E nem vou falar como é que... Talentosa, canta muito. Como é que você se separou dela, senhor? Ah, ela vem. De quem? Do Andréia. Não, pô, Sérgio, para. A Andréia era uma garota. Primeiro que a Marlene não deixava esse negócio. Ela tinha 16 anos, 15, sei lá. Mas, pô, se a Marlene sabe... Marlene não sabia disso. Está sabendo agora, né, Marlene? Ia dar uma merda senegalês, que é bicho. Essa é coisa da gente, juventude. Imagina. Desculpa, vou ter que perguntar, porque estão perguntando aqui. Eu vou perguntar, tá? Rodrigo Herculano. Silvinho teve um caso com a Xuxa ou com outras paquitas? Bom, mandaram aqui. Eu não gosto de ficar falando dessas coisas. Não vai falar. Estou falando uma pergunta de Rodrigo Herculano, que não vai receber uma resposta. Eu falei do Andréia porque o Andréia falou aqui no Papagaio Falante, eu fiquei boladão, entendeu? Porra, nada. Mas ele fez outra pergunta, então, por aqui. A participação no reality de A Fazenda, no Power Couple, troca de esposa, ajudou na carreira? Nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Como foi a tua experiência? Na primeira da Fazenda... Não, no Power Couple eu faria. No Power Couple eu faria. Mas a Fazenda, como é que foi? Péssima. Uma doideira. Horrível. Horrível, nada contra o formato incrível. O quê? Eu posso falar. Ah, tem uma ali, isso eu sei quem é. É a Nicole Balls. Minha parceira, Gretchen, Marlon Maria. Gretchen, a Viviane Araújo, que ganhou. O Léo Áquila, a Léo. A Léo. A Léo. Roberta Portela. Uma daquelas da nossa época. Felipe Fogosi. Não lembro daquela loura, gente boa de mãe. A Angela Bismarck. A Bismarck, cara. A Angela Bismarck. Oi, Angela. A Penélope... Gretchen, tava? Gretchen, pô. Ficou eu, Vivi Gretchen. Penélope. Penélope Cruz. Penélope Nova. Penélope Cruz é o... Penélope Nova. Por que eu falei Penélope Cruz? Porque Penélope Cruz também existe. É atriz, né? Ah, sim, sim. De Hollywood. Estou perguntando quanto tempo durou seu romance com a Gretchen. Quanto tempo durou? Teve romance com a Gretchen? Teve, pô. Lá dentro? Cara... Estão perguntando aqui. Olha, eu tenho... Eu tenho... Eu tive poucas amigas na vida. Eu posso falar três aqui agora pra vocês. Amigas de verdade. Aham. Angela Matos, irmã da Marlene. Ah, Angela. Dormia comigo na mesma cama, irmão. Na nossa turma. Que era a esposa do Henrique. Do Zé Henrique e do Iarru. Gente finíssima, Zé Henrique. Viviane Araújo. Ah, Vivi, né? Gente boa. Cara, Vivi... Ganhou a fazenda. Ganhou a fazenda. Ó, parceira, garota espetacular. Só não dança mais do que a Paulette, minha mulher. Que a Paula, minha mulher, é a maior... Vivi, né? Passaria. Você teve uma parada? Não. Tô falando de amiga, amizade, cara. E a Gretchen. E a Maria. E a Gretchen. A Gretchen é muito sua amiga. Eu também, muito, me ligava, sempre conversando e tal. Gente boa, né? Olha a Gretchen mesmo. A Gretchen é casca grossa, meu irmão. A Gretchen é parceira. Eu gosto da autenticidade dela. Cara, mulher incrível. É. Mulher incrível. Ela fala mesmo, tá tudo falando na cara. Absoluta. Segura de si. Isso. Entendeu? Fiz mesmo. Fiz, fiz, acabou. Quero ficar bonito. Tô querendo... Então é isso, cara. É isso aí. Amizade, amizade. E é isso aí. É. Amigos e crédito, isso define a vida. Eu gosto muito da vida. Não é, Renato? É isso aí, cara. Mas é isso mesmo. Tem várias perguntas. Eu tive uma temporada muito boa, cara. Eu tive uma temporada. Eu não preciso citar a nome. Mas eu tive uma temporada, logo que eu comecei, porra, maravilhosa, mano. Porque eu quero... Sim. Porra, bonitão. E não só com o universo artístico, não, mano. Porra, na Praia do Pepe, na nossa época, era muita coisa. O Silvio sempre foi um galã e o Silvio sempre era muito bem educado. É verdade. E ele fala que é roqueiro e tal, mas o Silvio era meio romântico mesmo. Não, eu sou romântico. Engraçado. Eu sou um cara romântico, sensível, carinhoso, doce. Mas no palco, eu sou um animal. Entendeu? O que eu vou fazer? Animal nesse sentido, entendeu, Renato? De muita energia, eu preciso dessa coisa. Cara, eu tô mais pra Neymar do Grosso do que pra Fábio Júnior. Entendeu? Eu no palco, eu sou... Você se expressa, é onde você se expressa, onde você mostra a tua arte, o que você veio fazer aqui. A doçura é o Silvio Luiz do Rego Júnior. Claro. Educadíssimo. Meu pai, minha mãe, pô, bem criado. Nunca tive um grito dentro de casa. Nunca vi minha mãe levantar a voz. Que maravilha. Nunca vi uma briga de pai e mãe. Cara, eu tive uma infância, uma juventude gloriosa. Por isso que eu sou uma pessoa carinhosa e transmito amor. Porque eu tive. Porque você recebeu isso em casa. Cara, que as pessoas que... Ah, esse cara é seco, ele é assim. Cara, de repente, ele não teve. Ele não sabe como dar. Porque ele não teve afeto. Né? Então, eu não sou uma pessoa perfeita. Longe disso, sou cheio de erros. Mas eu acho que o amor vence. Em nome do amor, do carinho. No jeitinho, você leva tudo. No jeitinho, leva tudo. Estou perguntando aqui. Qual foi a maior cagada que tu já fez nos teus shows? Quando que deu errado? Eu acho que uma dessas foi no Circo Voador de falar de futebol. Que acabou a porrada estancando. Nunca mais eu faço na minha vida. Entendeu? Esse negócio de falar do Botafogo. Os caras começaram a tacar água. Pegou logo a primeira. Um galo, meu irmão, na minha cabeça. Cara. Aí eu peguei tudo, bolei. Falei, pega, 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 porra. Enfim, isso foi uma grande cagada. E... Eu tenho uma coisa engraçada. As pessoas usam a minha imagem. Eu, o Serguei, aqui no minha... Tem no YouTube aí. Se ouvir no Rock in Rio. As pessoas acham que eu botei o Serguei aqui pra fazer uma imagem de... Né? Botar o Serguei. Nada. Eu queria tirar ele do palco, porra. Porque ele não queria sair. Eu fui, ele é magrinho. Eu entrei por baixo dele. Levantei ele, porra. Entendeu? Levantei o Serguei e tirei ele do palco. E a gente não deixou de fazer a última música, que é a música que eu tenho até hoje. Rio Carioca. Pode botar Silvinho, blá, blá. Rio Carioca é uma porrada. A gente já é pronto pra fazer o Rock in. A Paula toda vestida. Quando ela passa, todos olham e perguntam quem é ela. Que vem e que passa. Gingado Carioca, bronzeada, abençoada pelos deuses. A caminho do mar. Gata provocante num biquíni alucinante. Sobre a luz do luar. Praia, carnaval. Shopping, futebol. Rio Carioca. Sempre hei de te amar. Domingo meu time joga no Maracá. Vai ter muito Rock, Samba e Batucada. Bonito é ver o gol. Gol, gol. Eu sou carioca. Eu gosto de futebol, de praia, de surf, de samba. Eu adoro carnaval, avenida. Você é bem cara do Rio mesmo. Tu me lembrou a Ferdinandinha. Futebol. Já gravou com ela? Já fez uma música? Eu gravei a música dela. É incrível a nossa história. Só palavras que voam com o vento. Imagens que eu guardo na memória. Fernandinha, uma época a gente ficou um pouco junto quando eu saía com a Regininha Portegasco. Ela era fã da Regininha. A Regininha era um barato. Você namorou a Regininha Portegasco? Porra, a Regininha... Não, não. Vocês viram o negócio de namorar. Eu soube de namorar. Olha pra minha cara. Namorar o quê, rapaz? Porra, aí você viu o Portegasco? Tu namorou. Regininha. Regininha. Tu namorou, meu irmão. Tu ficou apaixonado ali. Tu se apaixona. Tu começa a sofrer. Tu começa a chorar. Você chora à toa. Você chora à toa. Você começa a querer botar o blá-blá pra jogo. O Malandre me pegou de muitos momentos difíceis. Porra, eu já vi esse bicho chorando várias vezes. É mesmo? Sentimental ainda. Sentimental eu sou. Ele se apaixonava pelas mulheres, meu irmão. Ele chorava. Ele se apaixona mesmo. Depois casou, aí já era. Acabou o sorrir agora. Sim, sim. Eu não gosto de ficar. É o que você falou. Eu gosto de... Ter uma relação. Ter uma relação. Porque eu acho que é aí que... Eu sou igual a esses caras, não. Entendeu? Eu? A cerca, porra. Tem três cercas. O cara é... Era. Para, bicho. Era. Campeão de pôr a cerca, né? Se eu um dia, meu irmão. Se eu queira, então, se tiver fogo no... Se um dia eu pulei a cerca do... Se eu trair a minha gata, eu quero que esse estúdio pegue fogo. Ah, você vai ter que ir embora de novo. Caralho. O que é isso? Mostra aqui, meu irmão. O cara... Tem extintor aí, né? O que é isso? O extintor está... Está lacrado, está cheio, né? É a porta dos desesperos. Eu sou um cara sério, porra. Eu sou um cara sério. A GR, podcast. Não pode pegar fogo, gente. Estamos indo bem no Imbop aí, pessoal. Está curtindo aí? Está bombando, meu amigo. Bombando. Está montando. Não, vocês falam isso para todos convidados. Não, não, não. Está mesmo. A galera aqui... Estão fazendo muitas perguntas, assim. Pergunta, porra. Vou perguntar, bicho. Porra, quero aí. O que foi aqui que ele falou? O Marcelo Pinheiro Ferreira falou... Pergunta a ele o que representou o Chacrinha na vida dele. Nossa, isso aí é um caso muito sério. Você teve uma relação estreita ali com ele? Cara, eu pirei quando o Chacrinha morreu. Eu e o Omar Sérgio, lembra do Elmar? Lembro. Fazer o famoso... O Bozó. O Bozó. Foi embora também o Bozó, né? Foi embora também o Bozó. Morreu, morreu. Foi, foi. Elmar? É, morreu pouco tempo. Você não sabe que o Elmar morreu? Não. Morreu há pouco tempo. Eu juro por Deus, não. Não tem... Há pouco tempo. Você não sabe que o Elmar morreu? Juro por Deus. Eu tive... Cara, bicho, porra. Tem quanto tempo, Sérgio? Não faz muito tempo. Não, dois anos. Tem mais de um ano, bicho. Tem mais de um ano, bicho. Até o Luciano Huck fez uma homenagem para ele. Mostrou... Ele trabalhava lá com o Luciano Huck. Você não soube disso, bicho? Não, não soube mesmo. Não soube mesmo. O Elmar foi um parceiro de derrotas, de derrotas, mas o cara, firmeza. E eu estava onde? No Chacrinha, porque vocês choraram. Cara, o Chacrinha é o seguinte, mano. Ele falava no meu ouvido. E aí, cara, gravadora, bicho. Está dando moral? Está indo bem? Os caras estão te dando trato? Quando estava ruim, eu falava para ele e ligava para os caras, mano. Ó, se o vim é meu, hein? Se não fizer, não vai. Meu irmão, cansei de chegar em programa de televisão do Chacrinha. E o pessoal da gravadora... Cara, não era você. Ele me ligava... A produção me ligava direto, irmão. Para a minha casa. Direto. O Jorginho Maravilha, que não está entre nós. Me via... Pô, você aqui... Pô, eles levavam os artistas da companhia. E eu ia através do Chacrinha. Manda vim. Meu irmão, minha carreira foi toda ali, cara. Entendeu? E quando ele me deu... Foi muito responsável, né? Foi. Eu estava nessa fase... Aham. Ruizinho. Sim. Pô, cara. Eu lembro que o Frota até... Um playback desse que a gente fazia, né? Aham. Aí o Frota... Pô, bispo, porra, cara. Eu não trouxe o... Esqueci o CD. Eu esqueci a fita. Aham. Eu falei... Porra, entra comigo. Irmão, eu lembro que... Eu comecei a botar minhas músicas. Eu saí do palco. O Balando cantando minhas músicas. O Frota... O Frota cantando suas músicas. Cara, pra tu ver o... Voz igualzinha, né? Voz... O Ruco, voz grossa. Porra, um cara com a voz grossa e outro com a voz... Eu fiquei seis meses sem fazer nada. Sem música. Eu estava estourado com o outro feroz. Só fazia... Eu acho que eu só fiz o show da Xuxa. Não fazia nada. Fiquei muito ferrado, bicho. Muito ferrado. É, mesmo. É, porque... E essa aproximação foi como? Renato, eu te falei que eu... Eu tinha uma carreira muito irregular. Ela não era... Ela não estava na minha mão, entendeu? E eu tinha o único ponto de apoio que eu tinha. A gravadora querendo que eu fosse romântico. Querendo que eu fosse o cantor romântico. Eu querendo fazer rock and roll. O chacrinha me dando... O único que me estendia a mão, cara. Entendi. Era o cara que te pegou como pai. Pai, pai. Sim, sim. São pessoas que vêm mesmo pra ajudar. Eu abandonei... Eu falei, abandonei a família. Eu estava naquela fase muito louca. Me afastei do meu pessoal. O chacrinha era meu porto seguro, mano. Entendeu? Entendi. E ali que eu me criei. Foi ali que... E o Absinto, minha banda, foi o recorde do chacrinha em sequência. Pô, era sábado. Todo sábado vocês estavam lá, né? Todo sábado vocês estavam lá. Por isso que eu sou um cantor conhecido nacionalmente. É, mesmo. Por causa do Velho Guerreiro. Mas é mesmo. É verdade, pô. Ele tinha esse poder de subir a carreira de alguém e fazer uma pessoa virar sucesso a noite pro dia. Renato, foi o maior disque jockey que baixou na terra, no Brasil. Sabia tudo, né? Bom, tu viu a história dele com a Clara Nunes? Claro, ele veio cantando uma música toda esquisita. Ele dizia, minha filha, tá por fora aí, ó, canta samba, pô. Aí, pela estrela. Ele ouvia a música, vai. Pô, tô pra tocar, mano. Esquece. Agora, D.C., você realizou um sonho de cantar no Réveillon em Copacabana. Porque você é de Copacabana e quando você foi convidado pra cantar no Réveillon de Copacabana, foi uma realização de sonho seu? Foi a segunda. Foi Rock in Rio e depois Copacabana. Foi, foi, cara. Eu não acreditei. Não, primeiro, eu quero mandar um abraço pros meus amigos queridos da Rio Tour, né? O Rony, o deputado Pedro Paulo, o prefeito Eduardo Paes. Cara, esses caras são... Eles me amam muito, cara. Eles me dão muita moral. Sempre foram meus amigos, cara. E a gente tem um pagode junto, que eu gosto de cantar samba. E a gente se reúne há uns 10 anos que a gente tem essa turma aí. Aí, quando eu fui na Rio Tour, eu falei, ele falou, pô, vai me atender? O Silvio, tu vai cantar em Copacabana, maluco. O que ele falou? O presidente era o... Eu sou ruim de nome, rapaz. Sai mesmo a merda. Vai cantar em Copacabana. Eu não acreditei, malandro. Falei, pô, na minha área. O Posto 4, na minha área. Putz. Frente de casa. Eu jogando pelada com os amigos e vendo o palco ser montado. Falei, que isso, maluco. Pantar ali no Réveillon. Pô, foi um... Puta, meu. Foi forte. Quem tava contigo já? Foi qual ano esse? Médio Carvalho. Foi 2013. 13, 13, 13. 13, 13, 13, 13. Já tava com esse show agora que você já tem, que você tá levando. Esse. É esse. É a cara que é, porra, que é o maior sucesso. Todo mundo. É a turnê mais longa do Brasil. É, cara. Show do melhor clássicos. Eu fiz uma postada de Paulo Ricardo. Eu falei assim, pô, você é um gigante, irmão. Ele, pô, vindo do melhor, vale duas vezes, né? Quem foi o seu... Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Meu querido, parceiro. Queria trazer o Paulinho aqui, pô. Paulinho, pô. Pô, meu irmão, o Duda. Eu vou... Fala pra ele vir aqui. Pô, ele vai ficar maravilhoso. Fazer uma pedagem pro Paulinho. Já falei, mandei pra ele também. Tricolor como você, sangue bom de... Pô, meu irmão, que eu ia no show do RPM, mano. Pô, o Paulo é um garoto espetacular também. Outro artista maravilhoso, pô. Agora vem cá. Somos todos fãs. Mas aí Copacabana, então, foi um... Foi com a Bete Carvalho, foi com a Beija-Flor, né? Isso, maravilha, né? Que, porra, a maior festa do Brasil, né? Tipo, depois do Carnaval, claro. Mas o Réveillon é um clássico. De Copacabana. Milhão de pessoas, pô. Isso é migué, né? Fala que o milhão é um total de pessoas, mas ali... Não, mas muito mais que um milhão. São uns quatro milhões. Ô, não se bebe nada? Ele é seca aí, ó. Cadê a Mélia? Ô, Mélia, traz uma império pro menino. Império. O menino que é bebê, tá com a gargantinha seca. Para o blau-blau. Ele tá com a gargantinha seca, Mélia. Agrado o menino. Vou falar igual o meu falecido pai. Agrado o menino. Sede maldita. Quando passarás? Você me lembrou o... O... Como é que eu era? Aquele que teve na escolinha aqui, o Davi... Davi... O Pinheiro. Davi Pinheiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele teve aqui, tu morre de rir na entrevista dele. Maravilhoso. É, somebody love. Aí, Davi. Somebody love. Davi teve aqui. Crack. E você nunca fez na escolinha, né? Nessas paradas. Porque você ia muito... Você fez globo de ouro. Você fez... Império. Você fez tudo. Obrigado, Império. Valeu. Você fez raul. Se quiser mandar um gelatinho lá pra casa, pode mandar, hein? Eu faço o Instagram e tal. Ó. Você fez raul, Gil. Você fez bolinha. Você fez tudo, né, meu irmão? Na época do... A bloco explodiu. Tu foi tudo que é canal e tudo que é programa. Nossa senhora. Tu não tinha exclusivo. A gravadora não ficava com aquele negocinho de... Já não vai aqui, não vai ali. Você era um artista que... Pop. Popular. Popular. Total. E sou mesmo. E quero ser. E legal, né? Que é a melhor coisa, bicho. Porra, quanto mais tivemos... Claro, claro. Quantas vezes fui no teu lá na... No SBT na Globo. Não, na Globo, não. Quantas vezes fui lá na Gazeta, porra. Na Gazeta, na Gazeta. Muitas vezes na Gazeta. Muito frio do caralho, meu irmão. É, porra. Porra, o programa do malandro, porra. Aquele briga de sabonete. Porra. Explodiu-se, porra, as mulheres. 15 pontos é um dia. Porra, sucesso. 19 pontos é um dia. Dava porrada em munho na Globo. Muita gente aí. As mulheres se pegando no sabão, meu irmão. Pá, pá, pá. Não. Ah, não. Chupando manga. Pô, era uma festa, maluco. Hoje... Era demais aquele bagulho. Hoje em dia o programa é acabado. Hoje em dia não dava, né, cara? Antigamente a gente fazia os programas muito loucos. Fiz muito o Sérgio Malandro no SBT. Você... No SBT, né? A Xuxa na Globo e esse cara no SBT, meu irmão. Era um... Cara, a televisão naquela época ajudou demais essa galera toda, cara. Tinha muito programa musical, né, cara? O sábado e domingo era Barro Jalencar. Era o... Bolinha. Bolinha. Era o... Raul Gil. Tudo era um programa musical, né? Silvio. Silvio. Angélica. Chacrinha. Tudo era... Silvio Santos. Era muito bom, né? Aí fora o Geração 80. O Gugu. O Gugu. Globo de Ouro. Geração 80. É... Porra. É uma quantidade de programas musicais. É perguntado aqui. O sonho dele era ser dominó, mas não passou no teste. Por que ele passou no teste de dominó? Pô, o Gugu veio com as histórias pra ser... Ô, 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 Gugu. Pô, ô. Até bem. Nada. O Gugu foi um querido amigo, cara. Um cara especial, né, Malandro? Cara, gente boa. Eu adorava o Gugu. Eu adorava o Gugu, cara. Foi a morte mais estúpida. Estúpida, né, cara? É verdade. Uma coisa assim... É claro que todo mundo tem que morrer. E existem mortes de acidente que você fala... Puxa vida. Mas o Gugu... Agora, o Gugu foi uma morte assim tão... Assim, sem lógica, né? Assim, uma coisa... Do nada, bicho. Subiu num telhado, não sei o quê. E tão jovem... Eu senti muito a morte do Gugu. Todo mundo. O Brasil sentiu, né, cara? Pô, foi um baque. O Gugu, seis meses, ele tinha ido na minha casa, fazer uma matéria comigo na minha casa, e ficamos a tarde toda na minha casa. Ele fala, puxa, que lugar lindo, ver o mar, papapá, meu bebê. Ficamos a tarde toda. Depois, seis meses, aconteceu isso com ele. Eu, porra, fiquei... Isso é sacanagem, viu? Tanto vagabundo aí, meu irmão. Falar em Brasília, não morre um mané desse aí, né, meu irmão? Pô, aí morre os caras que não dá pra entender, velho. Desculpa, tem gente boa também, mas tem uns caras aí que eu vou te contar aí nesse planalto aí, meu irmão. Aí morre o Gugu. Aí morre, sei lá. O Silvio Santos é que não morre, né, cara? Pô, inteiraço, né? Ele vai morrer. Graças a Deus. Cara, que legal o Silvio Santos, cara. Pô, o Silvio Santos é outro cara também, meu irmão. Aí, ó. Tem uns 150 anos. Vai até uns 150 anos. Vai. Aí, porra. O Silvio vai até uns 150 anos. O Silvio está você, cara. O Silvio... Não, na boa. Não, não, não. Agora eu vou falar nisso. Renato, o Silvio ama o malandro. Claro, só pode. E eu achei, em algum momento, que o malandro ia... Substituí-lo. Ia ser, porque o Sérgio é um apresentador. É um comunicador, né? É um comunicador. E eu achei que o Sérgio ia, cara. Eu achei que tu ia ficar eternamente lá, cara, no SBT. Porque o Gugu ia fazer a linha mais certinha e tal. E o Sérgio ia fazer o programa de domingo pra botar pra queimar, entendeu? O Gugu fazia o Sabadão Sertanejo no Sábado. Que o Gugu era todo fofinho, né? E o malandro... Não, era Viva Noite. Viva Noite. Viva! 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 E você ia ficar... Mas você teve... Quantos anos você ficou lá, malandro? Pô, eu fiquei no SBT, primeiro 10 anos. Aí eu saí, fui pra Globo, fui fazer os filmes, né? Fui fazer os filmes com a Xuxa, o Sonho de Verão, o Lula de Cristal, o Espetor Fausto e o Malandro e tal. Mas o Silvio não te chamava pra uma coisa assim, perpétua, pra você... Como é que era a relação? Fala assim, profissional. Não, a relação com ele era... Eu fiquei com o Silvio Santos, mas eu trabalhei com ele uns 10 anos. Então, era como se fosse uma universidade. A pessoa que trabalha com o Silvio Santos, acho que ela não devia receber... Caxeio. Caxeio. Nem caxeio. Lá deu um aprendizado, né? É, é, é. Então, eu ficava sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Então, muitas coisas eu aprendi trabalhando com o Silvio Santos. E a gente ia pro cabari, eles faziam churrasquinhos. Ah, não, Malandro. É, faziam churrasquinhos. Ah, você falou assim, cara. Ah, que isso. Que aqui é bem passado ou bem passado. Ah, mentira. Ele fazendo? Ele fazendo o cabari dele, cara. Pô, galera, bate palma, Malandro, que tirou onda, tirou onda. Tá maluco, rapaz. Pô, soprou até o... Um dia caiu a sopa no colo do Silvio Santos. Ele tava com o cunhacão esperando a outra roupa. E o Pedro de Lari, o Dércio Pitinini... O Pedro de Lari começou a falar umas merdas engraçadas lá, o sonho, não sei de onde. O Silvio Santos com aquele jeito dele, que tu conheceu o babá. Tomando a sopa, a sopa virou no saco dele. Queimou o saco do velho. Ele começou a gritar sopra, sopra. Eu falei, o Dércio, vai eu, vai tu. Só tô eu e você. Aí ele sopra, sopra. Aí o Dércio se manifestava e fui eu. E ele sopra. Quando eu vi, eu vi o saco. Eu vi o saco. Só eu que vi. Mas ninguém viu. Ele sopra, sopra. Aí ele fala, chupa, eu chupava. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei apavorado. Sensacional. E o caberinho do saco? Não eram penteiros, não. Eram cachos. Cachos. Ali era o Jassa. Era o Jassa que fazia. Você sabe que eu conto essa história lá no meu show, né, cara? Eu sei. Aliás, eu vou fazer show no Piraquê, cara. Eu vou fazer esse show na sexta-feira do Piraquê. Já tá esgotado lá o Piraquê. E o Piraquê, eu tenho tantas histórias do Piraquê. Nossa, como a gente foi, né, cara? Os bailes do Piraquê. Tá maluco. Galera, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Você não viu ainda, não, o show do Malandro? Stand-up. Comedy do Serginho. Você sabe quantas pessoas ele bota no palco? Você já viu o tamanho da produção? É só ele. E você não tem ideia. Alô, Alessandra, alô, Fábio, Alessandra Toscano. Você mijou nas cadeiras do teatro no Fashion Mall. Mijou literalmente, Sérgio. No meu show lá? Pô, cara, brincadeira. Se você não viu, você... Cara, eu acho, Sérgio, eu vi alguns podcasts, cara. Podcast. O Stand-Up. O seu, Malandro, na boa, é o melhor, Bruno. Obrigado. Não, Sérgio. Eu também curto muito. Não, Renato, fala sério, cara. Porque, pô, sozinho... E o Sérgio... Porque essa galera nova do Stand-Up, eles têm... É uma fórmula, né? Que eles têm ali de falar coisas, sacanear. E o Sérgio não vem dessa praia. Não, ele tem a história dele, da vida dele. É isso que é engraçado. Mas eu tô falando até da dinâmica aqui, ó, corporal, sabe? Sim, 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 sim. Então, o Malandro inventou. É um novo Stand-Up Comedy, entendeu? Então, o que você faz é muito divertido. E você não tem tempo. O Sérgio, o tempo dele de comédia, ele fala e não fica. Aí você já faz, neguinho, aí, aí, sim, não vai, aí, já manda a volta. Entendeu o que eu falei? Não sei, sim. Ele não deixa pra estar cair um minuto. Pô, estamos juntos, meu irmão. O orgulho, o orgulho mesmo. Você é gênio, meu irmão. Você é bom pra caralho. Eu adoro fazer. Você gosta, Sérgio? E é por isso que é um sucesso, que todo mundo sempre tá buscando o teu... Eu adoro, eu adoro. Quando subo no palco ali, que eu vejo aquela... Todo mundo rindo, meu. Tem coisa melhor que você vê, né? Com certeza. Agora, outra pergunta também, né, Renato? Como é que é ser milionário? É uma vida boa, Sérgio? Ele tá falando comigo? É, é. Hein, como é que é um cara ser milionário? Cara, eu gosto, porque eu uso tudo que... Acho que ele tá dizendo que eu sou o Silvio Santos. A casa dele é boa pra ir em festa. Faz eu rir, meu irmão. É pra mim, é bom. Faz eu rir, meu camarada. Sai da cruz que eu preciso da madeira. Você sabe que eu vou fazer show. Alô, Vitória. Alô, Vitória. Eu vou estar dia 28. Eu vou estar lá em Colatina. Colatina. Colatina, Espírito Santo. É, dia 28 eu vou estar em Colatina. Alô, Colatina. Vou fazer um show lá pro Araújo, lá no Teatro Marista. Às 20 horas. Você pode já garantir o seu regresso pelo simpla.com. E no dia, isso vai ser dia 28. E no dia 29, eu vou estar no Privilégio em Vitória. Às 21 horas. É, glu, glu. Que isso, meu Landrade. A datação ilícita pelo superticket.com.br. Eu adoro Vitória, cara. O Vitória é maravilhoso. Eu adoro Vitória. Então, já aproveitou na agenda, irmão? Isso, vamos lá. Silvinho Blau Blau e sua agenda fenomenal. E domingo eu vou estar em Mesquita agora. Alô, Mesquita. Ah, sério, irmão. Sexta no Piraquê, domingo e Mesquita. Sábado eu vou no Fla-Flu. Sábado eu vou no Fla-Flu. Eu não vou. Eu vou estar fazendo show. Vai empatar de um a um. Ó, esporte... Bete, hein? Tô nessa, hein? Galera, sábado agora. Sexta-feira é uma festa fechada, né? E sábado eu tô aqui no Aerotown. E talvez seja um show assim que a gente não tá conseguindo mais fazer. Aqui no Aerotown. Então, galera, você que gosta... Alguém falou aqui que você é o rei do Aerotown. É, cara, mas a agenda não tá dando mais... Estão pedindo lá e não tô conseguindo mais, entendeu? Então, eles mandaram aqui isso. É, é. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Porque eu tô viajando demais, cara. Sócio do Aerotown. Muito bom. Som bom. Aerotown é o quê? É uma... Aerotown é um espaço muito legal aqui na Ayrton Senna, cara. Onde é o Detran, né? Onde é o Detran. Onde é o Detran. Exatamente. Você fazia sempre show lá. Pô, meu irmão, eu inaugurei o Aerotown e sou o príncipe do Aerotown, meu irmão. Que é um espaço maravilhoso. Uma praça gigante com todo tipo de comida que você quiser de bebê. É, gostoso. Tem um monte de coisa. É lindo. Estacionamento farto. Que enorme. Segurança. É um lugar que eu amo de fazer. Moderno. Sábado agora, você que me segue direto, vamos bombar lá. Porque não tô conseguindo uma agenda, né, Soninha? Pra botar pra frente. Tá difícil. Vamos lá. Aí vamos pra maio, né, cara? Dia 5 eu estou em Vitória. Como a gente gosta de Vitória. 5 Vitória também. Sábado é Vitória também, Vitória? Sexta-feira. Vai comer uma buqueca de capixada. Uma delícia, né, bicho? Sexta-feira em Vitória. Alô, Vitória. E sábado a gente tá indo pra São Mateus, cara. São Marroque Festival. Atenção. Banda. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Desculpa, estranho. Desculpa, estranho. Eu voltei mais por o do céu. São Marroque é o maior festival de rock da região, malandro. Mais de duzentos. Meu irmão, é cem mil pessoas. É loucura em São Mateus. É no sul. Não, Espírito Santo. É Espírito Santo também. Vitória 5, sábado vamos pra São Mateus, eu, doutor Silvano, o Cícero, João Peque, seus micrinhos e Avelar Love e Marcelo Raíno do Missionários de um Mundo Pagão, destilando ódio e destruição. Vamos com a minha banda, os Pelúcias, em São Mateus. Vai ser uma tarde... Como é que é o nome da tua banda, Pelúcias? Pelúcias, até depois do rock aí é Pelúcias. Silvio, como é que é o teu show? Até o pessoal tá perguntando aqui, como é que é o show do Silvio Blá Blá? Como é que hoje é o teu show? Você começa cantando o quê no meio da música? Como é que é? O Ratinho perguntou isso também, porque quer saber, porque... Tá vendo? Sim. Acha que é só o Blá Blá. Tem medo feroz. Tem tudo. Tem só a lua. Tem lobo, lobo. Que pinta em borda com o meu coração. Eu faço as músicas do Abicinto, lógico, e faço... É porque o pessoal tá falando que é muito alegre o teu show, porque todo mundo dança, todo mundo canta. É festa. O nome do show é Show do Melhor. Silvinho Blá Blá, Show do Melhor. Clássicos. Clássicos, é isso aí. Você canta os clássicos de todo mundo, anima todo mundo, e aí canta umas músicas tuas. E se eu ficar nervoso, se eu tomar... Eu tomo três uísques. Se eu tomar quatro, eu vou de Polícia, eu vou de Rolling Stones. Porra, eu faço uma... Vou na minha info, vou de Matthew Beatlezinho, entendeu? Isso é muito legal, sabe por quê? No Davi da Xuxa, o KLB tocou lá. E o pessoal falou assim, o KLB vai cantar só aquelas músicas do KLB e tal. Meu irmão, os caras deram o show. Música do Queen, do Bon Jovi, do New 2. Os moleque cantam pra cacete. Você tá louco, KLB? Os caras são músicos, músicos da pesada. As pessoas se surpreenderam com o show. As pessoas que, de repente, não acompanharam o sucesso do KLB, que fez muito sucesso. Mas, de repente, o moleque... Ele tava sumido, né? Mas eu sofro com isso. Fred Mercury, bebe porra, meu irmão. Mas, às vezes, eu sofro com isso. Mas, do cacete, o show deles, cara. Eu fico a pergunta, como o pessoal pergunta, pô, como é que vai ser teu show? Porque agora eu tô querendo fazer no Ribalto, agora, no segundo semestre. Vou fazer um show em Copacabana, gigante, lá no Posto 4. Mas é um show com incentivo do ICMS. Vai ser muito legal. Com lei de incentivo. Com lei de incentivo. Pelo Estado, a gente vai fazer um show gigante. Pra mim, vou gravar esse show. Pra que eu possa divulgar. Porque as pessoas ficam assim, porra, blá, blá. Quando o cara sai do show, fala, porra, brother. Fica surpreso. Fica. Eu gosto disso. Mas é chato, às vezes. Galera, meu irmão, eu sou inteiro. Eu canto pra caralho. E me chama que eu vou arrebetar. Isso aí, brother. É isso aí. Mas, de repente, você tem que falar. E canta só sucesso. Tem que mostrar, sacou? Porque, porra, de repente, as pessoas falam, porra. Sim, o cara vai cantar blá, blá, 25 vezes. Não, divulga no teu Instagram também. Mas eu boto. Você bota, né? No meu Instagram. Então, me segue lá, você, papagaio. É 150 mil. 150 milhões de pessoas. Não, 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 não. Visualizações. 150 milhões de pessoas já visualizaram o nosso papagaio. Visualizaram o nosso canal. É. Então, seguinte, vai seguir lá o blá, blá, blá,zinho de brinquedo. Arroba Silvinho com Y, blá, blá. Dá essa moral. Arroba Silvinho. É, porque Silvinho... Arroba Silvinho com Y, blá, blá. Qual é a música que você não pode deixar de cantar no teu show? E qual é a música que você mais gosta de cantar no teu show? Cara, a música que eu mais gosto é do Lulu, cara. Qual é essa aí? Dá a palha pra gente. Dá a palha. Uma que não falta nunca é Garota Dourada, né? Garota Dourada. Navegando no seu mar Flutuando no seu ar Mergulhando em sua luz Vida Deslizando no teu céu E me aquecendo em teu calor Penetrando no seu corpo Ela veio assim Meio afim de mim Eu não disse nem que sim Nem não Você! Garota, garotinha dourada Quero ser teu irmão Clássico, namorado Aí entra o menino da avenida Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir E um abajur cor de caminho O lençol azul Cortina Aí, Serginho, aí vai, meu irmão Daí vai e começa Ai, Lulu Tento evitar seus olhos Mas não pude reagir Aí vai embora Meu, o que você quer? Ai, Eva Só clássico Só sucesso Casuso Exagera Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Louras geladas Vem me consular É sempre assim Sempre assim Nós são todas iguais Nos enlouquecem Serginho, a galera Galera, eu quero mandar um beijo Deixa eu mandar um beijo Pro Minas Tênis Sexta-feira No Minas Tênis De BH Que é o clube Top de linha A galera foi a loucura Meu irmão Fizemos um show Eu, doutor Silvano e João Pianca No Minas Tênis? Meu irmão Levar o Serginho lá, hein, presidente Casa linda Levar o Rabelinho Tem um teatro lá, não tem? Tem um teatro Não, com certeza Teatro lindo Porque eles têm Três células Tem um clube aqui Que tem um negócio Com a piscina O outro tem o teatro É enorme O teatro lindo É enorme O melhor clube de BH Chique, né? Obrigado pelo carinho, cara Foi demais BH é o seguinte Alô, grafite Você foi no grafite Já no 98 O maior programa de rádio Que eu já fui De maior audiência É o grafite Grafite? O grafite É o Dudu O Dudu é um garoto Um radialista Famosíssimo em BH Meu irmão Eu ia lá O teatro Meu, pá, bacana Já tava cheio Eu ia lá Dar uma entrevista Meu irmão Explodia Tinha que fazer sessão extra Que isso, mano Que os caras tem Quando você for Em BH Anotei, Soninho Você pode botar aí Grafite Na rádio 98 Meu irmão É você ir E fazer sucesso No que você quer Tá buscando Que legal Tô falando isso Porque não é assim Eu gosto muito Do pessoal de lá Agora, meu irmão O que é de César É de César Eles arrebentam Eles fizeram 28 anos agora De sucesso Que margem de rádio Que estão no ar lá Que legal O Dudu é que comanda O Dudu Cara, você gosta de fazer rádio? Grafite, meu irmão Gosta de fazer rádio? Gosta, isso aqui é uma rádio Então Você gosta de fazer rádio? Eu adoro, Malandro Rádio é um barato Rádio é um barato Pena que a gente não tem muito tempo Geralmente são entrevistas muito curtas Curtas Mas é uma delícia Você tá falando O cara tá lá te ouvindo É Porque o áudio e vídeo Ele distrai um pouquinho Os caras ficam olhando pra você Pra tua cara Mas no radinho Fica aqui Não, não E esses O grafite, por exemplo É um programa que é diário Os caras tem que ter Muita criatividade Tipo um pânico, né, cara? Estão há 28 anos Que legal Que legal Eu parei dia 6 em Sama Em São Mateus Mas falando O que você quiser falar Mas antes de você falar Eu sinto Que eu vou te dar agora De repente Eu vou te dar um presente Eu vou te dar uma dica Eu vou te dar uma dica Rabelo Presta atenção O Malvinho Salvador Teve aqui O Malvinho Salvador É proprietário da Mais Cabelo Ele, a Débora Seco Irmão Ele teve aqui, brother Ele teve aqui E mostrou o transplante Que ele fez Brother Ele ficou mais jovem 20 anos Esse transplantezinho Que tira do lado E bota assim Eu tenho Do ladinho eu tenho um monte É a área doadora É onde você Tira pra e bota Você que é calvo Você que é calvo Às vezes você passa Passa no espelho E fala Puxa, tô calvo Você começa É chapéu pra cá É boné pra lá Ih, Sônia Vou ganhar um voucher Você fica com vergonha Vou ganhar um voucher Não, você vai lá Você vai lá Fazer um agendamento gratuito Alô, Malvinho Silvinho Silvinho vai lá Malvinho tá casado com a Vaquira 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 Casalzinho lindo Demais Ó, você A Mais Cabelo É a maior rede Silvinho É a maior rede De clínica de transplantes E tratamentos capilares De todo o Brasil Que lindo Presta atenção São mais de 30 clínicas Mais de 30 clínicas Do Brasil Sério, cara Além de ser líder De transplantes capilares De barba E de sobrancelha Atenção Atenção Você que quer dar Uma ajeitada Na sua sobrancelha Você que não gosta Pode implantar também Pode fazer o transplante também Que isso Tá cabelinho na sobrancelha também Pode Pode dar uma enchida Olha que legal, Malvinho A Mais Cabelo Oferece uma série De tratamentos E produtos incríveis Sim Para fortalecer Dar volume Brilho E deixar Nossos cabelos Sempre lindos E saudáveis A Mais Cabelo Faz você ficar mais jovem Mais de 20 anos Alô, Globo Luzada Você é caldo Você é caraca Porque você quer Porque a Mais Cabelo Já está no mercado São 30 clínicas Que você pode mudar Na sua vida Por todo o Brasil A sua autoestima Você às vezes Fica reclamando E bota o cabelo pra cá E bota o cabelo pra lá E bota a franja E aí Os caras gostam De cabelo Mas é Aí o cara Está saindo No espelho Parece aquela nuca Aí o cabelo Cai pra cá Aquela coisa falhada Irmão Acabou isso Agora Acabou Vai no Mais Cabelo Mais Cabelo Se você entrar aqui O agendamento É gratuito Qual o endereço Do Mais Cabelo Tem vários endereços Tem um Ipanema Que inaugurou agora Na farm de Amoedo E você vai ganhar agora Produtos da Mais Cabelo Que são produtos incríveis De tratamento Porque além do implante Do transplante Tem tratamentos Que também ajudam A crescer o cabelo Tem condicionador Tônico Agende Uma avaliação Gratuita Que que é Mery Que fase Que a gente está vivendo A Mery É cheia de funk Deixa eu ver A Mery É cheia de funk A galera Pede aula aqui Primeiro que ela Foi muito melhor Que você Malandro Você lembra A Mery Quando era casado Com a Mery Era estilo Brigitte Bardot Brigitte Bardot Aqui o Rio de Janeiro Para Olha Tchau Mery Vai Mery Um beijo Para o Netinho Lá na Áustria Aí Netinho Três filhotes Pô Netinho O pessoal Está perguntando Então como é que eu faço Você pode usar Aqui no QR Code E você pode agendar Gratuitamente Uma avaliação Para ver como é que você Poderia fazer um transplante No seu cabelo Porque Você vai ficar mais jovem Mas olha Funciona mesmo Funciona O cara vai avaliar Ele vai dizer Olha Você tem que fazer mais aqui Ele vai mostrar a área Que você tem que tirar Que você tem que colocar Tipo E é tudo tranquilo É uma técnica Profissa mesmo Muito moderna Mas cabelo É a maior Rede De clínicas De transplantes E tratamentos capilares Eu quero Mais cabelo Eu quero Quem quer mais cabelo Quem quer mais cabelo Mais cabelo Eu quero mais cabelo Eu quero mais cabelo Porque esse negócio Joga É horrível A franja baixa Aí joga a franja Aí o cara fala Pera aí Aí joga no telhado Joga no telhado Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Realmente Silvio Blá 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 Estou pedindo aqui Para você cantar Um trechinho Do Silvio Blá Blá Eu disse Ai, ai É você Clássico É clássico O pessoal está pedindo aqui Para você Pô, clássico É clássico E as pessoas estão falando Ai, quando ele canta Eu fico toda arrepiada Ai, começam a subir Umas coisas em cima De mim Que eu não sei o que que é Então estão pedindo Você dar uma palhinha Aí Vai, Blá Blá Eu disse Ai, ai, ai Ui, Blá 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 Ela não me quer Ai, Blá 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 Ai Meu ursinho Blá Blá De brinquedo Vou contar pra você Um segredo Só você mesmo Pra me aturar Ai Esse meu coração Tão vadio Se amarrou Nesse corpo macio Ela quer me fazer pirar Gente Vai de mim Ai Ai, Blá 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 Ela não me quer Ai, Blá 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 Ai, que bom seria Se ela se ligasse em mim Esquecer o medo Esquecer o medo E confessar Que está afim Ai Ela quase me leva à loucura Ela tem o sabor de aventura Todos dizem que ela é demais Vem, vem, vem Ai de mim, hein Ai, Blá Blá Ai Blá 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 Ela não me quer Ai Ai, Blá Blá Atenção Blá 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 Só no Papagaio Falante Quem sabe faz ao vivo Um brinde pra você, meus queridos Doce lado de lá Com a Império, agora fala a Império Você gosta de fazer compra, Silvio? Você faz compra aqui no Rio de Janeiro Adoro, adoro, adoro Eu faço compra lá em casa, supermercado Então eu duvido que não tenha um supermarkt perto da sua casa Eu duvido, claro que tem Supermarkt, eu tô no Rio de Janeiro Atenção, atenção, cruzada O pessoal pergunta assim Supermarkt é no Brasil todo? Não é É só no Rio de Janeiro Dominaram o Rio de Janeiro Tá dominado, tá tudo dominado Qualquer lugar que você olha tem o supermarkt Certeza, certeza Ótimos preços Mesmo o supermarkt, sempre tem Não é verdade? É verdade E se você entrar aqui no QR Code aqui Você vai fazer parte do superclube supermarkt Superclube supermarkt Você vai ter benefícios Você vai ter ofertas especiais Ofertas especiais Fazendo parte do superclube supermarkt Exatamente Tem aqui os produtinhos que você vai ter desconto Aí quando você chegar lá Faz o cadastro aqui Que é facílimo Aquele cadastro básico Aí bota o CPF, né? O CPF lá no caixa Você dá o CPF lá? Lógico Bota o CPF aí Tem desconto mesmo Tem desconto E depois tem o negócio de um carrinho No final Se você for um cliente que acessa aí no supermarkt Aqui Tem um carrinho depois Que tem um real Você leva um produto Olha só, cara Aí, ó Isso aí nem sabia Viu? É o supermarkt Prêmios Será que é isso? Isso, ganha Tem um carrinho Meus prêmios Se você for um assíduo Que bota no aplicativo Que você tem Que faz compras aí pelo aplicativo Com certeza você vai ganhar prêmios Olha aí Olha aí, olha aí Você tá perdendo tempo Se você não vai no supermarkt Tá perdendo tempo Agora eu sei que você vai no supermarkt E você sabe o que a gente tá falando Porque quando você vai fazer compra O que você quer? Você quer o quê? Você quer um bom atendimento Você quer qualidade E você quer economizar O din-din Você não é bobo O seu din-din é suado Isso Então você quer Coisas que sejam baratas Que sejam justas Preço justo Preço justo Preço justo Por isso que eu falo Supermarketing É preço É perto É supermarketing É preço É perto É supermarketing Jurandir está aqui Danim E o Jurandir voltou Agora vamos ter um momento picante Gente, posso amanhecer? Papagaio falante Pode ir no banheiro Pode ir no banheiro Silvinho vai ao banheiro Andréia Veiga está tentando Se comunicar com a gente aqui Andréia Veiga está tentando Se comunicar com a gente Então aqui o bicho vai pegar agora Não vai não O bicho vai pegar agora Porque Andréia Veiga Ela Essa hora Andréia tá dormindo Andréia Veiga está quase Não, Andréia Essa hora tá dormindo O Rabelo Oi Mamma Mia tá explodindo lá Tá explodindo Pois é Estendemos a temporada Para abril Então teremos Mamma Mia De quinta a domingo No teatro Multiplan Aqui no Vila de Mall No Rio de Janeiro Na Barra da Tijuca Um teatro lindo Num shopping Muito bacana E Mamma Mia É um musical de sucesso É um fenômeno Mundial E a gente tá aqui Bombando E estendemos a nossa temporada Para mais esse mês De abril Quinta e sexta Vinte horas Domingo Sábado e domingo Quatro horas da tarde Ô Rabelo O que você achou Você que gosta de busca O que você achou Do Drake Não ter ido lá No Lola Palosa E Lola Palosa Ele é Palosa? Como é, meu irmão? Falou errado? Lola Palosa Lola o quê? Lola Palosa É isso aí, velho Lola Palosa Lola Palosa Ele foi no último dia Na véspera Que ele tinha que estar aqui Por que ele não veio? Ele não veio Porque ele disse Que, pelo menos O público brasileiro Eu achei a maior sacanagem Todas as pessoas Se surpreendem Com o público brasileiro E eu fiz aqui Ô Silvio Você é um cara Que pode falar aqui O Drake O Drake não se apresentou Lá no Lola Palosa Lola Palosa Lola Palosa Lola Palosa Lola Palosa Lola Palosa O que você achou disso? Ele falou que o brasileiro Não sabe cantar Ele esculachou Isso é uma sacanagem É isso aí Eu não sei Eu não sei Você acha que tá me contando isso aí Eu não faço ideia Eu vi no Naldir Eu vi no Aqui no Eu tô por fora Que aliás Eu não sei nem Em que música Que o Drake toca Eu canto Eu fiz uma Eu fiz uma versão Aqui do Drake Que é o Maland Drake Aqui Ah meu Deus Aqui ó Vou mostrar só um pedacinho Pra vocês Que tá no meu Instagram Aqui ó Quem quiser depois Aqui ó Ó É dessa música aí né Aqui ó Você me chamava No WhatsApp A noite me pedia O dia é nudes Seguro pra buscar o grupo O meu do frontal vazou Você riu e divulgou O meu do frontal vazou Não acredito A hora já viralizou Os grupos espalharam O meu grupo Foi um sofrimento Bully virtual Estança de camisa Do meu do frontal O meu do frontal Puseram uma chinha De carnaval Fizeram memes Com o meu pelo Maldito print Ferrou minha reputação O tema de canção Do Belo Estafadão Virei piada No canal do Direção O frota Me mandou mensagem A grande Se protife Disseram Que era bobagem Até os teios Viralizou meu bingolim Que isso Dona Andrade Viralizou meu bingolim Viralizou meu bingolim Acredito Muito melhor que o Drake Rapaz Que isso Malandro Meu Deus Tem censura não Mas não é só tamanho Que dá o tom O meu dizitema Ainda é muito bom Tentei até ligar Com o Marquê Mas ele bloqueado O Facebook Sem comunidade Isso não é até De Palmaçada Já Não Se você O meu No frontal Vazão Até a choux Já me avisou Tudo que eu tenho feito É Me perguntar Eu negue Digo Que foi Pecadinha Usei o Photoshop Para encolher E foi Uma pecadinha Se vier falar Porque foi Pegadinha Porque foi Pegadinha Porque foi Pegadinha Tem que contratar Drake Landro Drake Landro Quem quiser Malandreak Malandreak Quem quiser Entra no meu Instagram Meu Deus Mas isso aí Não foi aí Serginho Malandro Com dois L's Você vai ver Legal isso Essa é novinha As minhas dançadas Minhas dançadas Essa é nova É o Malandreak Malandreak Dando resposta Para o Drake Porque o Drake Deu uma esculachada Na galera E deu o rei Deu o furo E estava Blá 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 Não vai fazer falta Não Você faz muito mais Que ele Fala em fazer falta Renato Como você Não cara Como você Como você Trabalha também Né garoto Como você não para Toma meus tiros Por aí Pô Renato Sempre Desde que você Começou Talvez você Seja um dos atores Cara Um dos artistas Que mais Dá sequência Assim na sua casa Tu dá um tiro Na TV Tá no teatro Dá um tiro No cinema É Como é que é isso Cara Vou indo É a vida do artista Foi como a gente Estava conversando Cara A gente não pode parar A gente tem contas A gente tem que trabalhar Tem que Já viu a peça dele Maravilhosa Nossa amiga Vai ver Ela viu umas dez vezes Ela vai Ela fala Cara Eu vou Porque Ela é amiga da Gótia Também E te ama Cara Eu vejo Renato E Renato Você tem uma coisa Você no palco Eu acho que É o lugar Que você está mais feliz Na sua vida Com certeza É assim Zero problema Zero problema Ali eu esqueço de tudo Ali quando você entra É uma Uma emoção Você tem facilidade Para decorar Como é que você é Isso aí nunca foi problema Nunca foi Nem dá mais teatro Que muita repetição Depois fica Repete 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 Então ensaia muito Não Mas é um orgulho Viu cara Porra Imagina Sobreviventes Olha Não é fácil isso Não Jura de Estar aqui Agora é o momento Jornalde de novo Momento picante Do papagaio falante Se ouviu um blabral Quando você está fazendo amor Por que você não pode ouvir Que você brocha É o momento picante Do papagaio falante Você é luz É rai estrela e lua Manhã de sol Fala aí Não pode ouvir Isso não dá Com o Vandique 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 Com aquela boca deliciosa Aquelas Aquelas cuecas cheirosas Vandique Amo cara Eu toco as vezes Essa música É um sucesso Eu adoro essa música Você não pode ouvir Que você brocha Se eu estiver no ralo e rola O cara botou Você é luz É rai estrela E não dá A melhor resposta ainda Continua do Wolf Maia Que é o top 10 Ninguém deu a resposta Que o Wolf deu aqui Todo convidado A gente faz essa pergunta Nós perguntamos O Wolf Qual a música broxante O que você não pode O que você não pode O que você não pode ouvir Quando está transando Que te deixa brocha Ele falou assim Eu não posso ouvir Quando a pessoa fala Qual é o meu papel Foi a resposta mais inteligente Momentos picantes Do papagaio falante Muito emocionante Complete a frase Seu filho Entre quatro paredes Só não vale Dançar homem com homem E hoje pode Hoje em dia pode Entre quatro paredes Dançar homem com homem Também pode Mulher com mulher Então pode tudo Momentos picantes Do papagaio Quando me olho No espelho pelado O que eu mais gosto De olhar em mim é Complete a frase Caraca maluco A marquinha da sunga Ah A marquinha da sunga A sunga O lugar mais louco Que eu já transei Na minha vida Foi Complete a frase No ônibus leito Voltando de vitória Com uma grande Atriz Muito famosa Ah Essa nós ficamos curiosos Essa foi uma vitória Não falo, não falo, não falo, não falo Como Momento picante Do papagaio Palante Onde estou transando O que eu mais gosto De Babaque Esses caras são malucos O que eu mais gosto De ouvir É Complete a frase Nossa Como você é gostoso Agora É rapidinho Respostas rápidas Para a gente terminar Já estamos quase terminando Aqui a nossa brincadeira Já são Dez para as onze Porra Já estamos a duas horas E vinte minutos É isso mesmo Vamos lá Vamos lá Brincadeira ou pastel? Pastel Pastel Um gosto de doce Edifício ou casa? Casa Casa Verão ou inverno? Inverno Camisinha ou sem camisinha? Pelo Pelo Renato gosta Macarrão ou croquete? Os dois Tem que ser só um Croquete Croquete Má ou piscina? Má Má Óculos escuro ou lente de contato? Óculos escuro Sem colírio Sem colírio Bermuda ou sunga? Sunga Biquíni ou maiô? Maiô Masturbação ou sexo oral? Tá aqui o pariu Sexo oral E sigamos por aqui Valeu Tampagário Já não tinha pra onde ir Você sabe que sexo é que nem um jogo de baralho, né? Se você não tiver um bom parceiro Você tem que ter uma boa mão Verdade Essa é boa Essa é boa Ô Silvinho Divulga a sua rede social aí pra galera Falou os seus todos Você que conseguiu falar Deixa ele falar Eu parei em São Mateus No São Marroco No dia 6 de maio Então terminou a sua agenda Recapitulando Recapitulando Depois de maio Vem que meia é maio Junho 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 tem uma data legal 17, 18 Portugal Alô Cascais Ah, perguntaram Alô Fabi Ah não, se você vai pros Estados Unidos Portugal Já estive lá Fiz cinco shows lá em Portugal Meu barato Adoro os portugueses 17, 18 No Cascais Em Cascais, é? Pô, maravilhoso Pô, então fala aí com o Marcelo Antônio Que mora lá em Cascais Sim, eu falei que estive com ele Sim, ele foi Ele vai no meu chão O Lipe mora lá Sabe o que é o Lipe? Pai do Felipe O Lipe, o Zé Arara Pô, nossos brothers todos Serginho Eles moram lá, pô Tá todo mundo em Portugal, né, cara? Melhor Cara, coisa mais Todo mundo lá, né? Tá aqui uma velhicezinha Nós lá Não é ruim não, hein, Malandro? Vem dia manso Praia, tudo que a gente gosta Praia Shopim, comida boa Dia 8 de julho Alô, Canoas Rio Grande do Sul Canoas Eu, doutor Silvano e João Penca E a banda Pelúcias E é isso, cara 22 de julho Araras, São Paulo Tá bom Tá milionário, né, Silvino Muito dinheiro no bolso Muito show Eu fico feliz Eu acho bonito Dois milionários conversando Eu fico assim olhando Sabe, na busca Eu preciso da maneira Vocês se salvaram Porque a André Veiga Não entrou em contato comigo Mas aqui fica esse programa Em homenagem A minha querida André Veiga Nossa paquita é paterna Que às vezes Vem aqui fazer uma Dar uma palhinha pra gente Às vezes o Rabelo Quando o Rabelo Não pode vir na quinta-feira Aí a André Veiga Vem aqui Me dá uma força pra gente aqui Silvinho, pô, que prazer Ter você aqui Porra A gente é irmão A gente é irmão Pra sempre São dois queridos São dois queridos Meu coração Sempre morou Eu já fui no teu show E realmente Eu vou fazer uma recomendação aqui Se você quer ir num show Que você não fique parado Que você dance Que você se divirta Que você É uma alegria É uma coisa de louco É o show do Silvinho Porque ele canta de tudo É verdade Ele vai fazer A música vai estar dentro da sua alma E você vai passar uma noite Inesquecível É o show do Silvinho É isso aí Parabéns meninos Pelo papagaio É isso Pô, valeu Obrigado Brasil Obrigado México Portugal Todo mundo Obrigado Serginho Obrigado Renato Alô Piraquê Sexta-feira eu estou chegando aí Os ingressos já estão esgotados Mas eu Um brinde pra vocês Estou muito feliz Que eu vou num clube Que puxa vida Passei a minha adolescência No Piraquê E eu vou contar Muitas histórias Do Piraquê Domingo eu estaria em Mesquita Segunda-feira eu estaria no Ratinho Estou lá no Ratinho Maneiro demais Eu fiz sexta-feira agora O Ratinho é o maior barato Muito legal Voltou com tudo O Ratinho agora já está Se recuperando do joelho Então essa semana Vai ser o maior barato Pra você Nós estamos aqui Toda terça e quarta Fique ligadinho No Papagaio Falante Se inscreva no canal Pra dar uma força aqui pra gente Agora se você não se inscrever A sua vida vai andar pra trás Praga no malandro E sábado, sábado Com certeza Atenção Atenção Torcida Tricolor Vamos com muita força Flamengo é um time Que a gente tem que respeitar bastante Mas vamos torcer Vamos gritar Até o final E vamos trazer esta vitória O meu flusão Tá animado? Tô animado Eu estarei lá pra assistir Eu estou lá pra assistir E eu sou pé quente Quando eu vou Fluminense Sempre ganho É, mano Vamos com tudo Vamos amarrar o Sérgio No pé da cama Renato Vamos com tudo Saudações Tricolores Que vença o melhor Sempre Obrigado, Jairi Só para o nosso futebol E o que você quer, Rabino? Um agradecimento Que o pessoal tá dando parabéns pra gente Pelo um ano do Papagaio Falante Então, olha Obrigado Vocês fizeram o Papagaio Falante E outra coisa Você gostou dessa produtora aqui? Gostou da produtora? No Rio de Janeiro, né? Gostou da produtora? Conheço Você gostou daqui? Lindos passos, espetacular Aqui é a GR Podcast A GR Podcast Estúdio Aqui, olha Aqui são 12 câmeras Que a gente faz aqui Pra aqui, ó Pros convidados Aéreas Beto Guimarães Subterrâneas Aquáticas Tá sempre de braços abertos Recebendo essa galera Essa galera Ele tá sempre de braços abertos Sim, Beto Guimarães Cadê ele? Nem veio hoje Você se sente aqui em casa É a GR Podcast Muito legal É o melhor estúdio do Brasil E olha Isso vem o que a gente tá ligando pra você aqui Dizendo que Adorou a entrevista Que tá assistindo aqui Que você continua mais bonito Você continua mais bonito É a nossa querida Graça A presidenta da Cassista Ei, Graça A Graça A Graça Grande Cassista A Cassista Olha, é o que eu falo Quanto tempo, né, Sérgio? Quanto tempo São parceiros teus É, muito tempo E eu sempre tô falando Ei, Graça Beijão E eu sempre tô falando Se você tem um carro Se você tem uma moto Tenha Cassista Porque Cassista é a maior empresa Da América Latina De proteção veicular São assistência 24 horas E às vezes a pessoa fica, Silvio Ai, eu vou botar o Cassista Não, tem que pôr Muito bom Não é bom? Ainda mais no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Esquece As pessoas roubam o carro em 30 segundos Roubam uma moto em 30 segundos E eles acham, né? Aí você fica pagando o boleto Você fica pagando o boleto Você fica pagando o boleto Olha, mais de 95% De recuperação A maior empresa da América Latina Silvio, você sabe disso Da América Latina De proteção veicular Então, não perca tempo Não perca tempo Cassista é Mais barato que seguro Muito mais barato de tudo E vai recuperar o seu carro Agora, o Silvio O que que está mandando aqui também? Um beijo pra você Falou assim Ai, eu adoraria que ele viesse aqui Eu achei ele lindo Mas a gente pode botar ele mais lindo Espelho, espelho meu Diga no mundo Olha, eu fui lá Fiz o meu bigode chinês Fica lá em Tatuí Ali no interior de São Paulo É uma hora de São Paulo São duas meninas Tá bonito A Camila e a Mari O que você tá fazendo, hein? Eu fui lá no espelho, espelho meu O Daniel Santana esteve lá Raul Gazola esteve lá O Paul Kleber esteve lá E ela tá te convidando Pra quando você quiser ir lá Que ela vai te presentear Se você quiser ficar mais jovem Mas o Silvio tá bem, velho Também pra combinar O Silvio tá bem pra caramba Mas se você quiser ir lá Porra, pois é, velho Mas tu tá bem mesmo Você quer ir lá? Quero É em Tatuí Em Tatuí, espelho, espelho meu Espelho, espelho meu Tô chegando Você aqui, ó Pega nesse rostinho Não deixa qualquer um pegar nesse rostinho Que minha mãe passou talquinho, não Mas aí na Tatuí eu vou Vai Espelho, espelho meu Elas sempre adoram É o que? É botoxezinho, coisinha É, crescimento É, crescimento Ela faz umas coisas Vem o Dede Santana, bicho Dede Santana ficou mais jovem 20 anos Dede, pô, foi Foi barrado no cinema de menor De menor É, ó da Patrona Ó Dede Santana Não, mas, ó Raul Gazola foi lá, fez Não, tá todo mundo bem, pô Raul tá ótimo Raul tá muito bem Não, sério mesmo, Raul fez Fez, fez Fez, fez Ótimo, cara Vira agora Muito bem Tu quer ir lá? Ela tá te convidando aqui, ó Tô nessa Eu vou a São Paulo Eu tive a São Paulo Quando? Eu vou dar um pulinho em São Paulo, né, Soninho? Vai te convidar É a Camila e a Mari Espelho, espelho meu Entra no site Existe alguém mais bonito do que eu Espelho, espelho meu Obrigado, Sérgio Obrigado, papagaiu Silvinho, me diz uma coisa Que pode a gente terminar Apenas uma frase Quem é Silvinho Bla Blau? Cara, a simplicidade em pessoa Eu sou um artesão Não sou, me considero um artista Eu sou um sapateiro Da música, da arte E assim vou vivendo Aí, seu Silvinho Bla Blau Se você tá triste Eu fico triste Porque o homem não morre Quando ele deixa de existir Ele só morre Quando ele deixa De sonhar É o papagaiu Inscreva-se no canal 5 paraíso 11 Até semana que vem Terça-feira temos aí Terça-feira temos aí Uhul, yeah, yeah Valeu, galera Tchau, tchau